Bem, bom dia a todas, a todos. Obrigado pela presença. Vamos dar início a mais uma audiência pública do Cúmprase, com o tema da liberdade de fé, da liberdade religiosa. Vamos compor aqui a nossa mesa. Chamo-me a companheira Renata Souza, que está fazendo já um mini comício. Está preparando o teu. Está preparando o teu. Bem, então, bom dia, Renatinha, outra vez. Vamos, então, montar aqui a nossa mesa e definir os temas e dar início à nossa audiência. Então, chamo aqui para compor a mesa a Daniele Vasques, assessora especial de ensino religioso da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia, Daniele. Presente. Vem aqui, senta, depois ela vai botar a tua plaquinha. Chamo aqui para compor a mesa conosco a delegada titular, doutora Rita de Cássia, da Decrade. Obrigado, doutora Rita, sempre presente também. Está boa. Opa! Renatinha, até agora eu estou na cota. Está imprimido. Eu estou até na... Não, mas vai chegar, vai chegar. Então, também chamo aqui para compor a mesa OAB, doutor Leonardo Iorio, vice-presidente do Conselho de Liberdade Religiosa da OAB. Chamo aqui a doutora Patrícia Leite Carvão, coordenadora geral de promoção da dignidade da pessoa humana do Ministério Público Estadual. Pode ir onde você quiser, onde você quiser. Olha, nós então estamos ainda aguardando para a composição da mesa a representação da Secretaria Estadual de Saúde, que deve estar chegando aqui, e também do Conselho Estadual de Liberdade Religiosa, o Ogspile, que é o presidente, também deve estar a caminho. Bom, mas, enquanto isso, vamos dar início. Então, rapidamente aqui, nós vamos tratar de cúmplices de várias leis relacionadas ao tema da intolerância religiosa. Várias. E definimos aqui em três eixos, três eixos diferentes. Um dos eixos é a parte da educação, porque tem muitas denúncias referentes à intolerância e discriminação nas escolas. Isso é muito importante. Uma das coisas, companheira Renata, isso aí é bom porque a gente está aqui com a representação da Secretaria de Educação, a Daniele Vasquez. Eu tenho uma lei antiga que diz que, quando não tiver aula de educação religiosa, tem que ter uma alternativa para os alunos que não queiram, que é um reforço escolar. Antes, o que acontecia? Como é opcional, as pessoas que não queriam fazer por alguma razão, não estavam naquelas religiões, ou não queriam ensinar o doutrinário, em escola pública, simplesmente não tinham o que fazer. Então, ficavam ou coçando, ou eram impedidas a assistir a contra-gosto. Então, eu fiz essa lei e, durante algum tempo, ela foi cumprida, mas parece que agora não está sendo cumprida. Não entrou na grade, de forma clara, essa questão da opção pelo reforço escolar no mesmo período da aula de educação religiosa. Então, tema para a gente ver, porque tem uma lei sobre o assunto, ela chegou a ser cumprida, parece que não está exatamente sendo cumprida, então, é uma das coisas que a gente vai verificar entre várias. Um outro eixo é o cumpra-se, essa que eu falei anterior, é a Lei 8.585, de 2019, portanto, uma lei que já tem quatro anos. Bom, depois, aqui deve ter alguma coisa errada aqui. Bom, depois tem uma lei estadual que pune atos racistas de intolerância religiosa em estabelecimentos de várias naturezas. Aqui as duas estão com o mesmo número, camarada Flor. Ah, você tem razão. Eu é que estou... Erro meu. Ela está certa, eu estou errado. É porque era de dólar. As duas estão em 2019, tem oito, eu me enganei, só tem um número diferente. Mas a Flor tinha razão, eu que estava errado. Meia culpa. Mas essa outra é a lei que pune os estabelecimentos que permitem ou incentivam ou consentem discriminações racistas ou de intolerância religiosa. Então, em alguns casos, as autoridades punem, outros não. Então, fica aquela tal lei que acaba não surtindo o efeito que é de combater a intolerância de todas as formas. Então, tem a questão na educação e aqui nos estabelecimentos. Bom, tem um outro eixo que nós vamos tratar aqui na nossa audiência de hoje, que é em relação à assistência religiosa. A gente está falando de hospitais, de presídios, de prisões. Não, prisões e presídios é a mesma coisa. Eu me enrolei aqui. Hospitais, presídios, cemitérios. nós recebemos, e alguns estão aqui presentes, várias autoridades religiosas, capelães, que nos demonstraram, isso foi objeto até de uma matéria na TV, que eu até falei isso quando estava discutindo um projeto seu, um tema bastante... dos rituais de convivimento. Exatamente. Eu, quando estávamos discutindo um projeto da deputada Renata Souza sobre esses rituais, eu me referi a termos recebido lideranças religiosas que nos diziam, delegada, que em alguns presídios, hospitais e cemitérios, algumas religiões eram autorizadas a fazer esses serviços e outras não. Bom, nós temos leis federais e estaduais que dizem que isso deve ser igual para todas as religiões. Então, não tem sentido, independente de serem públicos, estaduais, municipais, que são leis federais, não tem que ser igual para todos. Então, algumas religiões é permitido estar nesses locais e prestar esses serviços e outras não. Então, a gente tem que ver, aqui estamos com defensoria, ministério público, decrade, a gente tem que ver como garantir que isso seja completamente equânime. Equânime. Muito bem. É também... Não, tudo bem. Exatamente. A flor lembra que a lei 8.5.1.5 de 2019, que eu fiz a confusão, ela pune estabelecimentos de qualquer natureza, inclusive educacionais, que pratiquem qualquer tipo de discriminação. Muito bem. Então, vocês veem que tem o eixo da educação, tem o eixo dos estabelecimentos em geral e tem o eixo da assistência religiosa. Bom, em cada um deles, Renata, nós trouxemos vítimas que vão ser ouvidas aqui e prestar depoimentos, vítimas que são mães, que são líderes religiosos e que vão, nesses três eixos, a falar o que está sendo cumprido e o que não está sendo cumprido, na educação, nos estabelecimentos e no eixo da assistência religiosa. Bem, antes de começar já aqui a ouvir as nossas companheiras e companheiros da mesa, eu quero lembrar a saúde e defensoria chegaram. Então, vamos concluir, então, a composição da nossa mesa, chamando para, então, compor a mesa, Secretaria Estadual de Saúde, é o doutor Celso de Moraes, Celso de Moraes Verne, coordenador das populações em situações de vulnerabilidade. Muito bem-vindo, compõe aqui a mesa, e, claro, a defensoria está aqui. Está aqui. Defensora, doutora Daniela Silva, coordenadora da promoção de equidade racial na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Doutora Daniela. Querida. sempre homenageamos a defensoria, que é a melhor defensoria do Brasil, defende os que mais precisam, todas as audiências que a gente faz de mulher, estudante, LGBT, sempre presente a defensoria. Temos que reconhecer. Mais palmas para a defensoria aqui do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, antes de começar, só queria chamar a atenção para um fato. Há pouco tempo atrás, mais precisamente, bom, no início desse mês, a coluna extra-extra deu uma nota que nós passamos sobre a decrade. A gente está aqui com a delegada titular, mas a questão não é só a decrade, de respeito a todos nós. Bem gostaria a decrade que tivesse mais de 30 escrivãos, inspetores, de todo tipo. Está havendo um encolhimento. Então, o que diz a nota? A nota diz... Vou ler a nota conforme saiu na coluna da Berenice, no extra-extra. A nota diz o seguinte. em 2019, a estrutura contava com pelo menos 20 servidores, entre delegados, inspetores, recepcionistas e policiais de cartório. A previsão era chegar a 30, mas depois de 6 anos de luta para que a decrade existisse, esse número já parece uma vitória. pareceria uma vitória passar de 20 para 30. Mas, na verdade, o que acontece? A informação que a gente teve, vamos confirmar agora como é que está, é que passou para 6, passou de 20 para 6, ou seja, em vez de passar de 20 para 30, a cresce, eu acho que ela vai falar aqui no fim isso, vai, aquela nossa lei que diz para internalizar a decrade em vários municípios do interior, uma lei que eu sou coautor, a Renata também, Dani, Marta Rocha, quatro coautores da lei. Então, a gente queria ampliar a decrade e colocar no interior para atingir a mais cidades, Volta Redonda, Campos, Angra, etc. A decrade é muito ativa, muito combativa, mas é um núcleo pequeno na capital. Então, a gente estava querendo crescer, mas, pelo visto, ao invés de andar para frente, andou para trás. Então, continua a nota. Ah, bom, continua aqui no papel. A LERJ aprovou a lei que determina a criação de decrades em outras regiões. Na época, a única era do centro. O deputado Mink preside a comissão do cúmprase, tal, 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 tal. Bom, nós tivemos, inclusive, isso aí foi uma informação anônima que chegou à comissão do cúmprase. Um caso é de uma policial nossa delegada titular vai depois dizer se é, se não, se ela está conseguindo reverter, porque o nosso objetivo aqui não é crucificar ninguém, é ajudar. A gente quer ajudar a reforçar e não jogar para baixo, a gente quer jogar para cima. Mas aí, nessa denúncia que teve, uma das informações é que uma policial, acho que uma inspetora, fez um curso de especialização sobre atendimento LGBTI. e ela, a sua revelia, ou seja, sem que tivesse sido pedido, foi transferida para uma outra delegacia aonde esse conhecimento dela é zero utilizado. Então, a gente tem pessoas que estavam na delegacia, gostavam do trabalho, fizeram especialização e, segundo o Constance, a gente vai tirar aqui a prova dos nove, foram à revelia transferidas para outras delegacias aonde essa sua especialidade para nada era utilizada ou requerida. Então, isso é uma questão. Então, nós temos os três eixos e a questão da decrade. Muito bem. Deputado Renato, eu pergunto, quer já fazer uma saudação agora ou eu espero alguns da mesa para falar mais, um pouquinho mais adiante, como você preferir? Fazer uma saudação agora? Então, vamos ouvir a nossa camarada deputada Renata Sousa, muito combativa, trata desses temas, sempre presente nas audiências do Cumpras, também nas audiências sobre intolerância. Nós tivemos uma atividade comum, a Renata tem uma CPI que ela está tocando firmemente da questão do reconhecimento fotográfico, nós aprovamos uma lei pioneira que veda a prisão por rédeis, reconhecimento fotográfico, que tem a ver com o racismo estrutural e com uma preguiça investigativa. Inclusive, na audiência que a gente fez aqui, a Renata estava sentada exatamente nesse local, havia dois delegados da Polícia Civil, um dos peritos e outro da Cadepol. Fizeram várias sugestões e todas essas sugestões foram incorporadas no projeto, por isso que a gente conseguiu aprovar e depois que o governador sancionasse. Então, temos várias atuações conjuntas. Ouçamos agora a combativa deputada Renata Souza. Bom dia. Que importante nosso presidente da Comissão do Cumpra se chamar esse debate, então já deixo aqui a minha a minha alegria de trabalhar junto com o Mink no debate com relação ao enfrentamento à intolerância religiosa e ao racismo religioso. Nós temos um trabalho aqui na LERJ e que muitas vezes se encontra na luta, não é, Mink? Que é exatamente tratando de especificações em especial e não poderia ser diferente em relação ao racismo religioso. e como essa é uma uma comissão do cumpra-se, tem algumas leis que eu também gostaria de colocar em debate, querido Mink, por isso que pedi, solicitei a palavra antes, justamente para que a gente possa garantir que o poder público se comprometa em reconhecer não só essas leis, mas que essas leis saiam do papel. Porque essa é a nossa grande dificuldade. claro que aqui para passar um projeto de lei da gente já é uma dificuldade, do campo de esquerda já é uma dificuldade, trazendo os temas que a gente traz numa sociedade onde o racismo religioso e a intolerância religiosa é praticada todos os dias, vocês imaginam o que é conseguir passar um projeto de lei. Mas também é a nossa função cobrar que seja respeitado. por exemplo, a lei 5.105 de 2021, que criou o Observatório Mãe Beata de Emanjá. Essa lei foi fruto de muito debate, de audiências públicas, inclusive no axé de Mãe Beata. E fizemos essa lei por quê? Porque, muitas vezes, quando a gente traz a política pública para o debate, eles nos dizem, os gestores públicos nos dizem que não há levantamento de dados específicos que demonstrem aquela realidade experimentada pelas pessoas que nos procuram. Então, o que a gente faz? Precisamos aferir com dados estatísticos, com pesquisas, com metodologias eficazes para que a gente possa se aproximar da realidade do racismo e da violência contra as religiões de matriz africana. Essa lei Mãe Beata de Emanjá, que todo mundo conhece, sabe que virou ancestral e que nós sabemos da importância dela na luta. E veio da Bahia, do Reconcavo Baiano e o quanto que é importante. Então, é lei no estado do Rio de Janeiro, só que ainda não foi cumprida pelo governo estadual. Nós fizemos um debate importante, inclusive, com a secretária Rosângela, que é a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos aqui do estado do Rio de Janeiro, e ela se comprometeu a garantir a execução dessa lei. Só que a gente precisa que todos nós sejamos comprometidos no processo para contribuir com o processo, para fazer com que garanta aquilo que a gente espera, que são dados estatísticos. Porque, hoje, no âmbito do ISP, do Instituto de Segurança Pública, temos o dossiê mulher, mas não temos, e isso foi uma vitória, fruto da luta das mulheres. Na época, a presidenta do ISP era a Ana Paula Miranda, que hoje se ocupa de fazer o debate com relação ao racismo religioso. e foi muito importante porque ter o levantamento de dados e até o dossiê, o dossiê mulher, hoje eu presido a Comissão da Mulher aqui, ainda ficam alguns abismos, alguns gargalos, porque só consegue revelar os casos que chegaram até a delegacia. E os casos que não chegam na delegacia, na DECRAD, nas DEANs, no caso do dossiê mulher? Então, a gente precisa apurar esses dados, qualificar a metodologia para que a gente possa se aproximar da realidade, porque a gente sabe que os dados são arbitrários, mas eles demonstram e espelham essas políticas. Um outro projeto que é importante para nós, para que seja cumprido, é exatamente a criação de centros de referência para vítimas de violência motivadas por intolerância religiosa. Porque uma coisa é a gente ter a DECRAD que está aqui no centro do Rio e a gente não consegue a intolerização. Agora, também a gente precisa do respaldo a essa pessoa diante de uma situação de intolerância religiosa. Para que as pessoas que foram violentadas, claro, que encontrem num processo criminal também respaldo, e na denúncia que é feita, mas que encontrem respaldo sobre os impactos que teve na vida dela. Ou seja, pessoas que ficaram emocionalmente completamente prejudicadas, atingidas, mães e pais de santos, no caso, em especial, da Baixada Fluminense, com as suas casas invadidas e que foram violentados também o sagrado, mas quebraram materialmente tudo. Então, é espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Então, esse é um debate que os centros de referência conseguem nos ajudar. Já é lei e a gente precisa garantir que ele seja reconhecido. Tem o calendário do Abril Verde, que todos os anos a gente tem feito com o Abril Verde, que é o mês inteiro verde em homenagem em Ossã e Orixá das Folhas. Se não há folhas, não há Orixá. Então, esse é um debate que a gente traz no Abril Verde. E, para finalizar, já que a gente vai precisar logo, logo de um cúmplice, dizer para vocês que o governador sancionou um projeto de lei de nossa autoria que reconhece o Acarajé como patrimônio histórico e cultural no Rio de Janeiro. O que é isso, Renata? É tirar a autoria da Bahia? Não. Isso é obrigar o poder público que garanta que esse patrimônio, que já é patrimônio na Bahia, que já é patrimônio reconhecido como patrimônio de Salvador desde 2002, por uma lei lá, possa também ser respeitado, conhecido e valorizado no Estado do Rio de Janeiro. por que esse debate foi levantado? Diante de uma das reuniões que nós fizemos, inclusive no terreiro de Mãe Meninazinha, um dos debates que chegaram para nós foi a tentativa de inviabilizar e de reconhecer o Acarajé no Rio de Janeiro com a sua ancestralidade. Então, o Acarajé do Rio de Janeiro sendo renomeado de diferentes formas, seja Bolinho de Jesus, teve outro Bolinho lá de Cabo Fundo, Acarajé Góspel, ou seja, tirando tudo aquilo que se tem de reconhecimento tão central e importante. A gente está falando das religiões de matriz africana, a gente está falando desse processo que é cultural, religioso, mas também é gastronômico, mas também é afro-brasileiro. Então, que fique registrado aqui. Não há intencionalidade nenhuma. Esse foi um debate feito com as mulheres de Axé do Brasil. Inclusive, é um projeto reconhecido e apoiado pela Associação de Baianas do Acarajé, inclusive da Bahia e do Rio de Janeiro. Então, é um projeto que foi debatido com as baianas do Acarajé, que foi debatido com as mulheres de Axé, não saiu de uma cabeça brilhante e não tem de maneira nenhuma a tentativa de tirar a autoria. Pelo contrário, é reforçar a importância, porque hoje tem Baiana do Acarajé sofrendo intolerância religiosa com o seu tabuleiro nas esquinas do Rio de Janeiro, quando tentam sustentar suas famílias, quando tentam tirar o sustento para suas famílias. Então, é importante. Então, eu acho que, quando o tema vira um debate grande, como virou na Bahia, inclusive nos acusando de tentar roubar o Acarajé da Bahia, gente, eu tenho um compromisso muito importante com as religiões de matriz africana. Quem conhece o meu trabalho sabe que a primeira audiência pública da história da Assembleia Legislativa feita por nós foi no terreiro de Mãe Beata. Historicamente, isso nunca tinha acontecido, a alérgica sempre ficou fechada em número nos seus muros, enquanto as religiões de matriz africana massacradas, violentadas. Então, todo mundo que trabalha aqui no Rio de Janeiro sabe do nosso compromisso, respeito e consideração com o povo baiano, com o povo de Axé. Nós homenageamos aqui na Assembleia Legislativa a Irmandade da Boa Morte, uma irmandade centenária, que eram essas mulheres que faziam seus quitudes para comprar as cartas de euforria dos seus companheiros, dos seus filhos, as suas próprias cartas de euforria. Nós demos, Mink, aqui a medalha de tirar os dentes para essas mulheres do Reconcavo Baiano, para essas mulheres da cidade de Cachoeira. Fomos nós que fizemos isso aqui. Então, o nosso compromisso é fundamental e importante com a cultura, a história, a gastronomia afro-brasileira. Não tenha dúvida. E os nossos irmãos baianos e baianas são parceiros nesse processo. São parceiros. E a gente precisa aproveitar aqui, o debate está lá em cima, para dizer, e aí, Estado, quais são as iniciativas para resguardar o Acarajé, assim como conhecemos historicamente, ancestralmente, religiosamente, com as religiões de matriz africana. Quais são as iniciativas? Então, esse é um debate que está levantado e aí um perigo do cumpra-se. O governador sancionou essa lei, que, depois de muito debate, inclusive, na emenda, estava Baianas do Acarajé, não estava o Acarajé em si, o Acarajé só era dito embaixo. mas o governador sancionou vetando quatro artigos que diziam como o governador e como o poder público iria fazer aquela lei ser cumprida. Ou seja, ele cria, reconhece como patrimônio, mas vetou todas as partes onde ele diz, onde nós dizíamos, como isso seria respeitado. Então, qual é o meu apelo aqui hoje, deputado Carlos Mink? Vai vir para esta casa um debate sobre os vetos, analisar os vetos do governador e a gente precisa derrubar esses vetos, porque, senão, sim, eu vou ter que dar a atenção que merece o importante debate ser levantado, porque se cria como patrimônio e não garante que seja articulado políticas para garantir o patrimônio, não está fazendo nada de diferente. Então, aí sim, vou ter que dar razão àqueles e aquelas indignados diante dessa situação, porque a gente ouve o nosso povo e a gente sabe que essa casa legislativa precisa estar responsabilizada e dialogando permanentemente, em especial, com as religiões de matriz africana que hoje têm os seus terreiros invadidos, têm as suas baianas do Acarazé hostilizadas nas ruas do Rio de Janeiro. Eu não vou ficar sentada olhando para isso e achando que a gente não tem que se comprometer com esse debate. Então, só para chamar a atenção para esse importante debate, muito obrigada, deputado Nink, desculpa. Não imagina. Boa, Renata. Bem, então, antes de dar sequência, vamos ouvir os da mesa e depois anunciar, tem várias presenças aqui e as pessoas ouvirem. Então, a gente organizou essa audiência do Cúmplice nesses eixos que eu falei, a educação, os serviços, o decrade, várias questões e são leis que a gente está brigando. Eu ouvi aqui a Renata e vejo aqui que tem mais uma outra que eu não fiz referência, mas que diz respeito ao Instituto de Segurança Pública, ao ISP, que é a Lei 7.855, de 2018, que é minha com o André Siliano, que foi presidente da casa há muitos anos também, muito ligado a esse tema, sempre gostou desse tema, que ele diz como devem ser feitos os registros de ocorrência, como devem ser registradas as estatísticas para saber quem são os agressores, onde são as agressões, em relação a todas as religiões, não há uma específica, todas, para que isso dê base a políticas públicas de prevenção. E isso está tendo uma dificuldade. O ISP diz que não há declaração, porque isso daí as denúncias são em todas as delegacias, que elas não passam devidamente para o ISP os dados de maneira que o ISP possa organizar na forma que essa lei de 2018, portanto, já tem cinco anos, determina e que isso sirva como base para políticas públicas de ação policial, de ação da defensoria, de ação da prevenção em relação a isso. E, por fim, também motivado aqui pela fala da Renata, nós fizemos pelo menos cinco audiências públicas da Comissão contra a Intolerância e o Racismo, que eu presidi por seis anos, sobre a questão das agressões aos centros de Umbanda, Candomblé, aos terreiros, muitos deles motivados por ex-presidiários que, em tese, se converteram por oportunismo ou não por oportunismo, mas que saíram e barbarizavam centros e terreiros na Baixada Fluminense, no Alemão, em tudo que é lado, no interior, e houve, inclusive, a gente conseguiu descobrir, através da Decrade, da inteligência, quais eram as facções, e vários deles foram presos, sobretudo, na Ilha do Governador, em São João, em Nóvio Iguaçu, o problema não acabou, deu uma diminuída em determinado momento que estava uma devastação generalizada, não tinha uma semana que não havia um centro que não era depredado, pessoas expulsas, símbolos sagrados, destruídos, pessoas impedidas de ficar lá, de, olha, você tem dois dias para escafeder daqui, desaparece, senão vai morrer. Então, isso foi objeto de muitas e muitas audiências que tiveram resultado parcial. Algumas dessas quadrilhas, alguns desses traficantes, que viravam também intolerantes religiosos, quer dizer, eles passavam, continuavam sendo bandidos e acumulavam a essa qualificação a de intolerantes religiosos. Então, eram as duas coisas. e isso foi objeto de muitas e muitas discussões aqui. E eu me lembro também, Mãe Beata de Manjar, citada aqui pela Renata, numa audiência pública na Alerja Antiga, no Palácio Tiradentes, que ela estava na mesa, a gente pediu e ela assumiu a presidência da comissão. Foi um momento importante que nós tínhamos uma pessoa tão expressiva assumindo a presidência lá naquele plenário Barbosa Lima Sobrinho que nos emocionou a todos. Bem, dito isso, vocês já estão vendo que não falta trabalho para a gente. Então, vamos ouvir as... Sim, sim. Então, a minha querida companheira Flor, que sempre acerta, está lembrando que em relação à questão da tal aula de reforço, que é na mesmo horário da aula de educação religiosa, nós enviamos ofícios que ainda não foram respondidos à Secretaria de Educação, perguntando por que que essa aula de reforço chegou a estar na grade e depois passou a não estar na grade e isso é uma preocupação nossa. Então, está aqui o ofício, tem um mês e pouco atrás, de setembro, está aqui na nossa mão. Mandamos com cópia para o Ministério Público Estadual. Bem, então, vamos ouvir os representantes todos aqui da mesa, depois eu vou anunciando aqui a presença das lideranças que estão aqui e também vão poder usar da palavra. da palavra. Peço, então, para usar a palavra em primeiro lugar, a Daniele Vasquez, que está conosco aqui, exatamente, é da Secretaria Estadual de Educação e assessora especial do ensino religioso. Então, Daniele, obrigado por sua presença, a palavra é sua. nós vamos tentar estabelecer um tempo de cinco minutos para as pessoas da mesa, dando prorrogar, lembrando que as pessoas podem também falar e, mais adiante, quando houver intervenção aqui do plenário, vão voltar a falar para responder questões, esclarecer, seguramente, vão haver questões para a Defensoria, para o MP, para a Decrade, etc., etc. Então, não é uma questão completamente estática, mas é melhor para dar mais tempo para as pessoas poderem intervir também. Então, começamos com a Daniele Vasquez. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, a todos da mesa, em nome do deputado Carlos Minck, agradecendo pelo convite de estar aqui, dizendo que já começo com um desafio gigantesco, uma professora falar em cinco minutos, mas vamos lá. Quero destacar principalmente a questão que foi falada aqui da Lei 8585 de 2019, que tem sido uma luta minha pessoalmente, apenas para que fique claro o contexto. Eu sou professora de ensino religioso da Rede Estadual de Educação, estou há pouco mais de um ano à frente da Assessoria Especial de Ensino Religioso e conheço bem a realidade do professor de ensino religioso e sei o quanto essa lei foi importante, a aprovação da Lei 8585, porque o deputado falou que o aluno ficava coçando. Seria bom se ele ficasse só coçando. Vai para a rua, se envolve, sabe-se lá com o que. Não, quando ele vai para a rua, talvez não fosse tão ruim. O que acontece muitas vezes são coisas dentro da própria unidade escolar, briga, depredação do patrimônio. Então, essa lei foi uma lei fundamental, porque era uma reclamação muito grande da rede, tanto de diretores como de professores, os alunos que ficavam sem nada para ser feito no momento da aula de ensino religioso. Em relação à matriz, quero informar que a lei está sendo cumprida, sim, no que diz respeito ao currículo do novo ensino médio. a lei está na grade, na matriz curricular do novo ensino médio. Então, é que a gente está aguardando o posicionamento do governo federal, mas, a princípio, está válida. Então, na nossa matriz do novo ensino médio, nós temos lá o que são chamados de eletivas. E a eletiva 1 é composta basicamente por essa lei. Ou seja, o aluno é optante de ensino religioso. caso ele não faça a opção por ensino religioso, ele vai participar das aulas de reforço escolar. Então, isso está acontecendo na rede hoje. A nossa dificuldade tem sido, no momento, estender essa aplicação da lei para o ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Então, ontem, por incrível que pareça, eu tive uma reunião com o departamento, com a TI, que é o desenvolvimento do sistema da Secretaria de Estado de Educação. E isso está caminhando. E, ao que tudo indica, no próximo ano letivo, isso já vai começar a ser implementado no ensino fundamental, como nós já havíamos previsto naquela reunião que tivemos no início do ano e eu passei para vocês. Então, existe a necessidade da adequação do sistema, onde aparece o quadro de horários, onde são alocados os horários dos professores. E, no ensino médio, isso foi resolvido com a reforma do novo ensino médio. No ensino fundamental, isso ainda está... Estamos concluindo o processo lá todo, o ajuste necessário do sistema, conexão, educação, para que isso possa ser legalizado no sistema e na grade, obviamente. Na grade já consta o ensino religioso, na matriz curricular já consta o ensino religioso e a proposta do reforço escolar. Então, nós só estamos precisando mesmo adequar o sistema. Beleza. Bom, acho que cumpri meus cinco minutos e depois eu respondo. Não, você ainda tem crédito de carbono, a seu favor. Mas, espera aí, deixa eu aproveitar aqui para dar uma dinâmica maior. Já vou chamar, foi uma sugestão aqui da Lohama também, porque uma das nossas testemunhas que a gente vai ouvir é a Juliane Carvalho, que ela tem relatos de intolerância religiosa nas escolas na região dos lagos. Então, a gente vai ouvir também para não ficar uma coisa assim, primeiro todo mundo da mesa, depois alguém que está aqui no plenário, fazer uma certa alternância. Eu só queria fazer um brevíssimo registro aqui de memória histórica, que é o seguinte. Há muitos e muitos anos atrás, o Rio de Janeiro estava votando a lei de ensino religioso e havia duas posições. Uma que eu defendia, não projeto, que era o ensino religioso interreligioso, ou seja, não confessional e doutrinário nas escolas públicas, que sim, nas escolas particulares, nas escolas confessionais, poderia ter o ensino confessional e doutrinário. Isso se chama liberdade religiosa. Mas que nas escolas públicas esse ensino não fosse doutrinário, ou seja, um pastor, um rabino, um padre, pregando uma religião, pago com dinheiro público. Isso contraria à questão do Estado laico. Muito bem. Eu fui derrotado aqui. Derrotado. E eu verifiquei que vários estados não eram assim. Tinha um ensino interreligioso que se ensina muito bem a filosofia das religiões, a ética das religiões, a história, que é importante o fenômeno religioso, mas não pregação e doutrinação em escola pública. Muito bem. Então, eu acionei entidades de professores e outras, e nós fomos no Ministério Público Federal. Isso chegou ao Supremo. o relator dessa ação foi o ministro Barroso. Eu me encontrei com o ministro Barroso aqui no Rio, ele é professor da UERJ, e sugeria a ele fazer uma audiência pública no Supremo. Ele fez. Estavam presentes alguns aqui, várias religiões, e aí foram relatados vários casos de intolerância religiosa nas escolas por conta das aulas de doutrinação. e eu fiz Renata, deputada Renata Souza. Eu, às vezes, chamo de Renatinha porque eu gosto dela, mas é deputada Renata Souza é o nome certo. E aí, o que a gente fez? A gente fez um levantamento. Na maior parte dos estados, o ensino era interreligioso, não confessional. Muito bem. Essa ação teve uma audiência pública maravilhosa. O ministro Barroso fez um relatório maravilhoso e nós perdemos de seis a cinco no Supremo. Perdemos. Mas isso não significa que é obrigado a ter confessional. Significa que não é, não seria proibido ter o confessional. Nós tivemos essa derrota. Muito bem. Mas na maior parte dos estados, não é. Depois dessa derrota, e para confessar isso, é que nós fizemos essa lei dizendo que, enquanto estivesse acontecendo o ensino confessional ou religioso, estaria também tendo essa aula de reforço para não serem compelidos a irem para aquela. Mas, de qualquer maneira, essa informação é boa, porque está certo o reforço, mas vamos ouvir, depois você pode comentar, vamos ouvir, então, a Juliane Carvalho para dar esse relato de intolerância religiosa em escolas das regiões, da região dos lagos. Por favor, a Juliane, que vem aqui fazer o seu depoimento. A Juliane é uma liderança muito importante que defende, além de tudo, a ecologia, a democracia e também a cultura. A cultura é uma... Está no Conselho Estadual de Cultura, não é isso? Estou com os amigos lá. É uma multe. Bom dia, pessoal. Minha bênção para os meus mais velhos. Meu pai abençoa os meus mais novos. Estou aqui hoje representando também a minha religião, como é Ked, então, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Meu nome é Juliane, Juliane Carvalho, mas, na minha luta, sou conhecida como Ked Ju, pelo meu cargo dentro do Ilê Achaí Aljômi, que é um ponto de memória e ponto de cultura e um Ilê, um Ebed, de Candomblé de São Pedro da Aldeia. Eu sempre busco falar esses pontos para a gente ter um entendimento mais claro do terreiro para além do templo religioso, porque a gente está ali como ponto de memória reconhecido pelo Ibram, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura. Então, a gente tem todo esse trabalho na região dos lagos. Queria agradecer o convite, deputado, parceiro combativo, eco-libertário, como ele fala, para estar aqui falando sobre São Pedro da Aldeia, mas também da região. Nós temos ali dez cidades, a gente vai até Casimiro de Abreu, a gente fica isolado da metro, que a gente fala, da metro, então, muitas das vezes, os casos que tem lá são difíceis de chegar até aqui. Eu sempre reforço também que eu sou... Em 2021, eu sofri uma intolerância religiosa no campo institucional em São Pedro da Aldeia, foi quando eu conheci a Comissão de Combate à Intolerância, minha parceira Lohama e a Flo, que nunca mais soltei. Estou aqui, então, de vítima, me mandaram calar a boca e, na verdade, eu tive força para ter mais voz. E, comigo, a gente se tornou referência e veio uma galera atrás, veio um bondão, como a gente fala lá em São Pedro. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque sei que foi fruto dessa questão. E, lá em São Pedro, na verdade, a gente atua em todas as cidades. Então, a gente faz ali palestras nas escolas estaduais de Cabo Frio. Agora, a gente está com a parceria Igual Abagrande também com o Rosmano, que está ali sentado me filmando. E nós tivemos, recentemente, dois casos que eu acho importantíssimo trazer aqui hoje, que é referente à intolerância religiosa com os adolescentes. Como eles se tornam referência, sempre ligam para a gente e a gente faz esse encaminhamento. Quando dá para resolver lá, a gente faz o que a gente pode, mas, na maioria das vezes, não dá. E, como a gente está distante, é muito difícil esse acolhimento pela questão da gestão mesmo, pública, até da escola mesmo. Uma das escolas que mexeu muito comigo foi uma escola que eu estudei a minha vida toda, aprendi a ler e fui até o ensino médio lá. E o Mequed, do meu terreiro, sofreu intolerância religiosa dentro dessa escola. Então, era um dever meu estar lá. Então, eu conversei com a diretora, a diretora me viu... E como é que se manifestou a intolerância nesse caso, para a gente ter uma coisa mais concreta? Foi assim, eu recebi a ligação dela muito nervosa, como ela é muito próxima de mim, é do meu terreiro, tinha acabado de fazer 18 anos, eu falei, calma que eu estou chegando, só troquei de roupa e apareci lá. eles conversaram entre si sobre a questão do sacramento dos animais e ela passou na hora. Aí, um dos amigos falou, a tua religião é que mata bicho, né? E aí, ela falou que ficou muito constrangida na sala, ficou parada e ele começou a disparar um monte de ofensa para ela. E ela falou assim, eu não consegui responder. Eu falei para ela, é normal, é normal, porque a gente é muito combativo, mas, quando é com a gente, dói e dói muito. Está tudo bem. E ela ficou nervosa lá. Então, eu encontrei a minha diretora, que era na época minha professora, hoje diretora, 20 anos depois. E aí, ela falou assim, Ju, mas aqui não acontece isso. Eu falei, não. Na verdade, eu estudei aqui a minha vida toda. A minha irmã já esteve sentada ali. A minha irmã, inclusive, eu sou assim hoje pelo meu pai e minha mãe que estão ali. A minha irmã foi iniciada com o Mequede e quem é do Candomblé sabe que tem que usar saia. E lá, só poderia usar saia se fosse evangélico. Foi meu pai e minha mãe com a leizinha de que ela podia usar saia. Arrumbaram furdunço, minha irmã passou a usar saia. Então, a minha irmã esteve naquele lugar. E, 20 anos depois, uma pessoa do meu terreiro estava lá. Então, assim, era necessário que a escola se posicionasse de alguma forma. Não era só encaminhar. Então, nós combinamos de fazer uma capacitação. Inclusive, levamos várias leis do MINK, levamos várias leis, conversamos com as crianças lá, com três turmas. Nós fizemos exibição de documentário, falamos a questão de não ser opinião, porque opinião é pessoal, mas você ferir a honra e ferir a integridade também religiosa do outro já é crime, não é religião. Esse rapazinho, ele não foi na capacitação. A mãe dele, que também estudou na escola, também não foi na capacitação. E, ontem, eu tive a resposta de uma das professoras de que ele foi convidado a se retirar da escola. Ele está em outra escola. Quer dizer, não houve esse acolhimento da gestão em si de fazê-lo entender o que ele passou ali, o que ele fez, e fez a amiga dele passar. Então, na cabeça dele, era só a opinião dele. Então, tem esse caso importante, que ele foi expulso. E o outro é no segundo distrito de Cabo Frio, o NAMÁ, numa escola agrícola, que foi a professora. E aí, eu acho pior, partiu da professora para uma adolescente de 17 anos. Ela tinha perdido a mãe recentemente. e ela atacou esse lado. Falou que tem um cara dentro da nossa religião que acha que ele sabe muito. Esse cara é Zé Pilintra. Então, tem um cara aí que se acha muito. Eu acho que vocês chamam ele de Zé Pilintra. Ele deve estar lá com a sua mãe, porque a sua mãe, com certeza, como era dessa religião, ela não foi para o céu, no meio da sala. Essa adolescente está extremamente fragilizada. Chega até a gente. A gente encaminha para a delegacia em Cabo Frio e simplesmente não fazem o registro. Elas me ligam. Já tinha se deslocado, que o segundo distrito é bem longe. Eu tive que ligar para a Lohama, comunicar o que aconteceu, enviarem o ofício daqui para lá, dizendo da lei, da lei CAO, que era necessário fazer esse registro. Isso, a lei de tipificação. Tinha que ser reconhecida. E ela não tinha... Além do mais, ela era menor de idade, então ela tinha que estar acompanhada. Fui eu pedir licença do trabalho para marcar um dia, para conversar com a delegada e estar com ela lá. Isso, o Lohama mandou vários áudios falando no Viva Voz para poderem fazer o registro. E, até hoje, está esse andamento aí. A gente não sabe o que aconteceu, mas ela passou a ser hostilizada dentro da escola depois disso. Então, basicamente, é isso. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir para ter mais esse acolhimento da região que vocês entendem como interior, mas que a gente esteja cada vez mais unido e integrado. Está bom? Bom dia. Bom dia. Parabéns, Juliane, por sua coragem, sua consciência, que sirva de exemplo para todas e todos. Uma pessoa tão jovem, tão corajosa e tão consciente. Continue assim, brilhando. Bom, vamos continuar, então? Então, você pode falar um pouquinho agora sobre isso ou mais adiante, como você preferir. Então, já agora. Não, posso falar, posso falar. Bom, é Juliane, não é? Juliane. Juliane, antes de mais nada, antes de qualquer fala, eu quero me solidarizar a você, a essa aluna que sofreu esse tipo de intolerância, e dizer assim, primeiro, uma coisa que eu tenho falado sempre em todos os lugares que eu vou. É claro que tem que ser feito o boletim de ocorrência, tudo o que vocês estão fazendo é correto, mas é necessário também que essa denúncia chegue na CEDUC. Eu não recebo esse tipo. Eu comentei já com a Lohama um dia desses, a gente estava conversando. Nós não ficamos sabendo desse tipo de situação, ou porque a direção não comunica, enfim, não faz o que deveria fazer, que é fazer esse comunicado, sei lá eu por que motivo que eles não fazem, mas a vítima da intolerância ela pode e deve entrar no site da Secretaria de Educação e lá no link da ouvidoria e fazer a denúncia para que isso chegue para a gente, para que a gente possa entrar em contato com essa diretora, com essa escola e saber o que está acontecendo. Isso tem sido uma luta muito grande minha. Eu tenho conversado muito isso com o Lohama para que a gente tenha ciência disso. E eu, como professora, eu posso dizer para você que não é só aluno que sofre intolerância, o professor também sofre. E não é de aluno só, não, é de outros colegas, é de diretores, enfim. Eu já passei por isso, eu também já fui vítima. Por isso que, quando nós chegamos à assessoria de ensino religioso, como eu falei para vocês no início do ano passado, uma luta minha que foi muito difícil, foi mais dura do que um parto, porque durou mais de nove meses para conseguir, foi a publicação da cartilha contra a intolerância religiosa. Foi uma publicação que foi feita pela Secretaria de Estado de Educação. Esse documento está no site, ele é acessível a todos, ele é gratuito. E, mais do que isso, nós fizemos o encaminhamento via SEI, após o lançamento, o lançamento dessa cartilha foi no final do ano passado, depois do período das eleições. Nós, naquele momento, encaminhamos para todas as regionais metropolitanas da Secretaria de Estado de Educação, com a orientação de que isso chegue a todas as unidades escolares, para que todos conheçam esse trabalho. Esse ano, nós refizemos isso, ou seja, esse encaminhamento via SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, para que todas as unidades escolares recebam essa cartilha, como eu falei, ela é gratuita, é só fazer o download dela, e trabalhem isso nas unidades, independente de ter professor de ensino religioso ou não, porque a intolerância não depende da presença do professor de ensino religioso ou não. Então, isso é uma coisa que nós temos batido muito. Nessa cartilha, existe uma sessão que fala como proceder em caso de intolerância religiosa. Então, o que a pessoa deve fazer? Para quem ligar? O que procurar? A quem procurar? E a secretaria, óbvio, ela não compactua com esse tipo de situação. Então, uma coisa que eu venho pedir aqui, nessa audiência pública, a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, façam a denúncia também na Secretaria de Educação. A gente precisa receber essa denúncia para que a gente possa agir. No mais, a gente se coloca à disposição. A assessoria de ensino religioso está aberta a todos que quiserem entrar em contato, seja para fazer denúncia, para tirar dúvida, para fazer pergunta. E, em relação a esse caso que você falou da professora, é lamentável uma professora agir assim. Quem devia dar o exemplo está sendo contra-exemplo. E nós sabemos também que isso existe. E, por isso, nós temos um projeto chamado Educação Mais Humana, que é um projeto para capacitar professores, gestores e colaboradores das unidades escolares. Esse projeto foi construído em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Nós estamos agora no final da lapidação, porque ele é um projeto que vai ser todo trabalhado remotamente para que a gente possa, de fato, atingir a todas as unidades escolares e que todos possam ser capacitados. Beleza. Olha, vamos... Isso não esgotou a parte educação, que é muito, muito importante. Mas vamos variar aqui. Vamos para a saúde. Vamos para a saúde. Eu vou aqui anunciar apenas algumas pessoas, depois anuncio outras para anunciar tudo de uma vez. Então, Douglas Mota, representante do Ginga UF, Universidade UF aqui presente. Paulo Maltz, representando aqui, diretor de Relações Religiosas da Fierge. Bem-vindo, Paulo. Maria das Graças Duarte, jornalista, conselheira da OCB, tradição cigana, Ordem dos Capelãs do Brasil. Muito importante. Um povo também muito perseguido, desde o tempo do nazismo, também já era perseguido. Eu sou muito próximo desse povo, vou sempre nas celebrações. Dilceia Quintela, professora do Conselho Estadual de Direitos Humanos, conselheira. Bom, daqui a pouco eu anuncio mais. Então, agora vamos para o eixo saúde. Nós vamos ouvir o Celso de Moraes, Verne, que está aqui pela Secretaria Estadual de Saúde, mas vamos agora inverter a questão que eu já aprendi aqui com a educação, que é melhor talvez ouvir primeiro alguém que tem uma denúncia a fazer e depois ouvir quem está representando a secretaria. Então, eu chamo aqui uma companheira minha, uma amiga que eu gosto muito, que está aqui presente, que é a mãe, Lia Paula de Odé, que está aqui presente, todos conhecem, a Lia Paula de Odé. Ela, bom, eu já conheci ela muito antes, porque ela vem nas audiências e é muito participativa, mas ela ficou também muito conhecida por um caso que ela foi impedida de fazer os seus atos religiosos para um filho de santo em um hospital público. e isso teve uma repercussão tão grande pelo ênfase, pela coragem da mãe Paula que o prefeito do Rio teve que fazer uma portaria dizendo que sim, que era para todas as religiões e não só para algumas, mas o sofrimento transformou seu sofrimento em luta, em vitória, sempre temos que celebrar. Então, ouçamos a mãe, a mãe Paula, a mãe Lia Paula de Odé, que sempre está aqui, sempre sorridente, mas ao mesmo tempo uma lutadora. Isso. Por favor. Querido deputado Carlos Mink, meu parceiro, companheiro de luta e de afoxé, obrigada pela oportunidade de estar aqui, bom dia a todos, todas e todes. Hoje, 31 de outubro, onde a minha saga começa um ano atrás, hoje o meu filho Jerôme faria 40 anos, e foi no aniversário dele que ele passa mal e tem um AVC. hoje é o dia de celebrar, seria os 40 anos de Jerônimo, e 40 anos nessa data de aniversário dele, eu estou aqui ainda nessa luta. Então, vamos falar de saúde, sim, todos sabem que eu sofri esse desrespeito, é um desrespeito não só para a minha família de Axé, mas um desrespeito para todas as pessoas de Axé, no Hospital Carlos Chagas. E, assim, entramos com processos e fizemos toda uma movimentação jurídica e é onde esse processo está sendo arquivado, porque eles, o poder público não considera o racismo religioso nesse caso. Então, assim, além da gente sofrer a dor da perda, o estresse, a gente ainda tem que sofrer por não dar em nada, não dá em nada, para a privada não é ideia ou não é estadual? Sim, o Ministério é estadual. Então, assim, fica muito difícil a gente encarar essa luta quando lá o judiciário não reconhece e nem vai reconhecer, porque eles não estão na ponta. Eu pergunto, o Estado é laico para quem? Acho que a gente vai muito mais além de falar de saúde. O Estado é laico para quem? Quando a gente tem territórios no Rio de Janeiro onde o slogan é Jesus é o dono desse lugar e esse slogan é dado pelo poder paralelo, pelo tráfico. Então, o Estado é laico para quem? É muito difícil quando a gente entra numa campanha de conselho tutelar, de conselheiros tutelares, onde as igrejas fazem campanha para que os conselheiros dêem jeito na nossa juventude. E aí eu pergunto de novo, o Estado é laico para quem? Então, assim, a gente tem aqui a educação, onde eu digo, cadê o nosso povo com o letramento religioso? Porque, falar de matriz africana, a gente não está falando só de rituais e religiosidade, a gente está falando de um estilo de vida, de uma filosofia de vida. Eu cheguei da Nigéria esse mês, passei um mês em Lei Fé, e lá, qualquer criança, independente da religião dela, seja muçulmana, seja evangélica, lá tem o evangélico aberto, nas igrejas evangélicas, eles louvam Exu, então, falar de matriz africana é falar de um estilo de vida. Nós, aqui no Ocidente, precisamos nos reconectar, o religare, então, aqui é religião, lá é estilo de vida, então, a gente está numa diáspora que a gente precisa rever esses conceitos. Aí eu pergunto para a educação, cadê o nosso povo de Axé, não para falar de religião, mas para falar desse conceito dentro das escolas? Eu digo que os filhos de Santos de uma casa, eles são reflexo da liderança. Os alunos de uma escola, eles são reflexos de uma diretoria, dos professores. e cadê o nosso povo para falar por nós dentro do ensino religioso? Aí eu pergunto, ensino religioso para quem? Onde o preconceito religioso nas escolas existe? Eu tenho um filho que se iniciou com 10 anos de idade e ele foi tratado cruelmente pelos alunos e professores de uma escola até a Paula de André entrar em cena e aí quem me conhece viu que foi divertido a beça. E aí eu pergunto, cadê nós lá dentro para falar por nós? Onde a gente entra numa escola que eu, como diretora de um afoxé, como presidente do afoxé Almoifá, tenho dificuldade de levar meu afoxé para as escolas, porque ainda fazem uma ligação de um afoxé com a Macumba. É impossível a gente, dentro do Rio de Janeiro, pensar numa formação cultural do Rio de Janeiro e não considerar os povos de matriz africana. E aí eu volto a perguntar que há tanta coisa na questão, deputada Renata, do Acarajé, o Acaralepô. Muito lindo, o Acarajé, ser patrimônio cultural, enfim, ser esse reconhecimento, mas o que o poder público vai fazer com os bolinhos de Jesus da vida? A questão não é nos dar o reconhecimento, porque nós sabemos quem nós somos. É o que fazer com desrespeito. porque eu, enquanto liderança, eu sei qual é o meu direito dentro de um hospital. Mas o que acontece depois disso? Aí é onde vem a nossa frustração. E aí eu volto a perguntar, o Estado é laico para quem? E o que os senhores todos dessa mesa, tirando o Carlos Mique, que eu conheço há muito tempo, eu sei que ele faz e faz a lei cumprir, cumpre-se. O que todos estão fazendo em relação a isso? Não é nos reconhecer, é o que fazer com esse desrespeito. E cadê o nosso povo para falar por nós? Porque falar de religiosidade dentro de uma liderança evangélica é fácil. Agora, colocar o nosso povo lá para defender o nosso direito e o que é nosso, precisamos estar lá dentro. É isso. Mãe Paula, seria bom. Maravilhosa, como sempre. Eu vou, depois, eu próprio me controlar aqui no tempo. Primeiro, eu queria registrar a chegada do nosso deputado, Átila Nunes, a quem peço uma salva de palmas. Autor da lei que criou a Decrade. Nós lutamos. Átila, cinco anos para a lei ser cumprida. e agora estamos... Dez. É. Tem contas diferentes, mas, em suma, foi uma guerra para ser implantada e agora a gente está brigando para ela ser ampliada. Mas eu queria dizer o seguinte, olha, a audiência foi marcada para as dez, começou às dez e meia, já são onze e meia. A gente tem esse horário de uma. Então, muita gente não falou ainda, muitos temas não foram abordados. A mãe, Lia Paula, ela falou sobre muitos temas importantíssimos, mas, como eu vou ouvir agora o representante da Secretaria de Saúde, eu queria que você desse uma pala sobre a questão dos hospitais, sobre esse caso, e qual foi a consequência depois que você teve aquele sofrimento todo e fez aquela denúncia. Bom, fizemos a denúncia, acho que isso é muito importante, porque a gente está falando muito da capelania nos hospitais. Isso. É uma luta que é legítima, mas eu, enquanto liderança de matriz africana e outros companheiros, eu acho que nós não precisamos ser capelões para poder adentrar no hospital e fazer um atendimento religioso. Então, acho que isso é importante ser dito. Esse direito não deve ser dado somente aos capelãs. Exclusivamente. Exclusivamente aos capelãs. Isso foi a brecha encontrada pelo hospital e me impedi de entrar. Eu acho que a grande questão está aí, porque qualquer padre, qualquer pastor entraria, sendo capelão ou não, em qualquer área do hospital para fazer um atendimento religioso. Então, assim, eu acho que teve um grupo de religiosos entrando e eles não eram capelões. Então, acho que a primeira coisa dentro dos hospitais é desburocratizar a entrada dos religiosos, seja eles de qualquer religião. Assim como é desburocratizada a entrada do evangélico e do católico. Então, em relação aos hospitais, a primeira coisa que eu acho que é importante é que essa passagem seja livre. Independente de ser capelão ou não, não desfazendo da luta da capelania. Eu vou falando mais adiante. Mas eu acho que é importante a gente ter essa entrada. Beleza, muito bem. Olha, vamos ouvir na ordem a representação da Secretaria Estadual de Saúde, que está aqui conosco, Celso de Moraes Verne, que é coordenador das populações em situação de vulnerabilidade. Por favor, então, Celso Moraes. Ah, está aqui. Desculpe. Celso Moraes, por favor, a palavra é sua, porque esse é um dos eixos, não só a questão levantada agora pela mãe Lia Paula, mas por capelães também que falaram, olha, em alguns cemitérios, em alguns presídios, em alguns hospitais, a gente entra e em outros não entra. Mas outras religiões não têm esse problema. A gente tem leis federais, leis estaduais, algumas que a gente vai até consertar, porque não estão devidamente claras, mas é sempre bom ouvir esse olhar de atenção, ainda mais para uma pessoa que é consciente e comprometida como você. Sim, sim. Bom dia. Obrigado aí por poder estar aqui. Na verdade, gente, é tão complexo falar disso, porque do lugar que a gente está. Eu estou, neste momento, como Secretaria de Saúde do Estado, dentro de uma coordenação pequena, dentro de uma mega estrutura, que é uma estrutura burocrática. Lá, eu estou em uma coordenação que lida com populações em situação de vulnerabilidade. Então, é população negra, LGBT, quilombolas, indígenas, refugiados. Enfim, é uma imensa população e que a gente tem plena consciência de que tem muita coisa para a gente fazer. A minha vontade é poder estar até mais perto dessas instâncias de escuta, dessas demandas que chegam da população e a disposição para a gente poder estar aqui, estar dialogando mais próximo com a recepção de informações que a LERJ tem. Vez por outra, a gente tem que opinar sobre projetos de lei, enfim, sobre essas temáticas todas. e a gente vê que tem algumas lacunas nisso, porque, além desse meu trabalho na Secretaria de Saúde do Estado, eu sou pesquisador, sou professor, discutindo esse tema. A gente, sempre que possível, tenta trazer esse tema para dentro das discussões da Secretaria de Saúde do Estado, como, por exemplo, o comitê de saúde LGBT e de população negra, que a gente já teve, a mãe Nilce, da Renafro, a mãe Luizinha de Nanã, que a gente sempre pode, a gente pauta isso, exatamente nessa questão de sensibilizar as equipes de saúde para o que tem acontecido no nosso país. Na verdade, sim, quando a gente escuta essas pequenas histórias, elas fazem parte de uma grande história que é muito cruel, que é um projeto de eliminação de pessoas. A gente está falando sobre coisas, e essas histórias que vocês estão trazendo só me remetem a um megaprojeto maior da gente como país, que talvez a gente não tenha conseguido ainda desmontar, que é um projeto de eliminação, é um projeto de genocídio. O genocídio vem de um princípio, o ponto inicial de um processo de genocídio é um processo de eliminação de culturas. quando a gente está vendo isso acontecer dentro dos hospitais, a dificuldade dessa informação chegar até a gente, e aí eu compartilho sobre isso, a gente tem um diálogo muito próximo com o Vidoria de Saúde do Estado, e a gente, por exemplo, tem zero queixas sobre questão de racismo dentro do Estado do Rio de Janeiro. Estranhíssimo. Gente, isso para mim é bizarro, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Isso sai nos jornais, nas redes sociais, e isso não chega oficial dentro da Ouvidoria de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado. É muito estranho tudo isso. Essa discussão, por exemplo, da questão das capelanias, eu me comprometo a gente poder estar tentando trazer isso para dentro da saúde, mas é isso, é uma complexidade de instâncias que tem o hospital municipal, a gerência do município, os hospitais estaduais. O que eu posso fazer é tentar trazer essa discussão para dentro das unidades hospitalares estaduais. E isso a gente pode sentar com o responsável das unidades próprias e pensar como é que a gente pode fazer isso. Mas isso é uma discussão que a gente fazia até dentro do Conemplir, quando eu já fiquei ali dois, três anos dentro do Conselho da questão da liberdade religiosa, e isso era uma das pautas, mas é uma das pautas com uma dificuldade logística, de resolução. Então, assim, é como se a gente tivesse todo mundo emaranhado em redes que dificultam a gente efetivar uma relação de cuidado. E é grave isso. Celso, mas deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva para você, dentro da linha que você está explicando. Bom, você, além do cargo, você também é um pesquisador. Sim, sim. Portanto, conhece o problema. Mas está aqui, nessa situação, como você disse, difícil, representando uma secretaria. Então, a pergunta objetiva e concreta é o seguinte. O que que, na sua coordenação, vocês fizeram para dirimir, evitar ou diminuir esse problema, garantindo o acesso? E quais foram os obstáculos que vocês encontraram para que essa liberdade que a lei assegura seja efetivada? Ou seja, o que vocês fizeram e quais foram os obstáculos? Em termos do que a gente tem feito enquanto comitê, que é isso, o nosso lugar é uma instância de diálogo com a sociedade organizada. Então, a gente dialoga com o Conselho Estadual de Saúde, os conselhos municipais, via Conselho Estadual, e a gente tem o trabalho comitê, que a gente se articula com os municípios, representações dos municípios, que trabalham com foco, principalmente, saúde da população negra, que a gente foca na questão religiosa e da questão do racismo estrutural dentro da questão do Comitê de Saúde da População Negra. A gente tem feito as formações sobre a questão, focando na questão do requisito raça-cor como motivador da discussão, mas o nosso enfoque de discussão sobre o racismo estrutural institucional que nos atravessa. E aí, assim, a gente bate na questão da questão do racismo estrutural. Só que é isso, a gente tem uma coordenação pela conta de um Estado, de uma estrutura de diversos, de 92 municípios, e a gente vai no processo de sensibilização, incentivando a questão de comitês municipais que possam estar trazendo essa discussão de saúde da população negra, incluindo a questão do pertencimento, do pertencimento, na verdade, pertencimento, não é pertencimento só religioso, a gente está falando de uma coisa que, às vezes, a gente separa pensamento religioso e pensamento como se fosse uma coisa à parte, e não é, principalmente quando a gente fala das religiões de matriz africana. A gente está falando de uma concepção de mundo, de uma percepção de vida. A gente, por exemplo, na questão indígena, até a gente, recentemente, a gente conseguiu uma mobilização muito interessante, que a gente tinha um indígena, caigangue que não tem no Rio de Janeiro e que ele entendia, estava internado aqui no Rio de Janeiro, e ele entendia que só conseguiria melhorar passando por um atendimento de um pajé da aldeia dele. A gente conseguiu trazer o pajé do Mato Grosso para poder acolher essa pessoa indígena. Só que é isso, a gente precisa fazer esse movimento com essas outras histórias, que é isso, muitas vezes, tem dificuldade de chegar a gente. O que eu posso fazer aqui como representação é dizer que as portas desses espaços de articulação estão abertíssimas, estou à disposição, quero sentar com vocês e, de repente, a gente poder pensar como é que a gente desdobra isso mais para dentro da estrutura, porque é uma construção interna, dentro de uma estrutura de saúde, tem mil emergências. 10 mil casos de tuberculose, enfim. Só que essa lógica é que tem produzido um esvaziamento de vidas. E isso, enquanto eu estiver lá dentro, a gente vai estar tentando o máximo construir essas pontes para dentro de uma estrutura que muitas vezes é muito rígida e burocrática. Mas a gente está ali dentro, tem um grupo de pessoas que está ali envolvidíssimo, a pessoa responsável pelas práticas interativas, que seriam outras práticas de cuidado e saúde. É uma amiga pessoal e a gente está querendo trazer essa discussão da questão, por exemplo, dos terreiros. Enfim, não é uma solução, mas, assim, é uma plena disposição de a gente estar junto. Beleza. Olha, vamos tentar acelerar aqui, que a gente tem muitas pessoas na mesa e também no plenário para ouvir. Eu queria ouvir agora a doutora Daniele Silva, que é da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e é coordenadora da promoção de equidade racial. Eu já, antes de passar a palavra, Daniele, eu colocaria já uma questão, que é a seguinte. Quais são os casos, se há muitos casos que chegam à Defensoria ligadas a essa questão, da liberdade? Quais vocês conseguiram defender e quais são os obstáculos? Para a gente já ir no concreto. A gente sabe que a Defensoria é ligada, defende, etc. Mas, concretamente, que casos a gente conseguiu avançar? Se chegam muitos casos, casos que vocês não conseguem defender, quais são os principais obstáculos, quais foram as principais vitórias? Obrigado pela presença, pelo empenho. A palavra é sua. Saúdo a todos, todas e todos. A benção minha mais velha, as meus mais velhas, as minhas mais velhas. Também sou uma mulher do candomblé, de axé. Então, isso faz total diferença, porque o lugar de fala é ocupado por alguém que também sofre esse racismo. Não só esse racismo cotidiano, que todos nós, independentes da religião que professamos, sofrem, mas também o racismo religioso, por conta de professar uma religião de matriz africana. Eu acho que o maior agressor das pessoas hoje que professam as religiões de matriz africana é o racismo institucional do Estado. Vimos aqui que todos os relatos, eles começam ou da omissão do Estado em proteger, em produzir dados, que é essa omissão estatal, ou de um ato comissivo de algum servidor público ou de uma servidora pública da estrutura. Você não ter um protocolo, por exemplo, de ingresso, de lideranças religiosas, independente da capelania, num hospital, é um tipo de racismo religioso. Esse caso, e a Paula, nós fizemos o acompanhamento por conta da Lohama, a Lohama que trouxe as questões, a Lohama é grande parceira da Defensoria Pública, então os casos que ela tem conhecimento, ela encaminha. Hoje, o Núcleo de Combate ao Racismo, que é um núcleo especializado em combater o racismo, em atender as vítimas, tanto na seara coletiva quanto na seara individual, ele tem atuação na capital e na baixada. Então, há um desejo que essa atuação seja espalhada, principalmente pelo Estado, principalmente por conta da alteração da lei, CAO, que prevê a assistência vítima pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela realmente, ela tem um atendimento deficitário na parte inquisitorial, a gente não tem atribuição, porque é reserva do possível do Estado, são poucos defensores para dar conta, então, acaba que a atuação, ela é mais proeminente nas ações lá, quando já está em curso a ação penal, e a gente depende muito do Ministério Público para poder, enfim, enxergar nesse relatório que a delegacia, que a autoridade policial faz o indiciamento para que dê continuidade oferecendo a denúncia, porque são crimes de ação penal pública incondicionada, inclusive com a alteração da lei. Então, assim, há uma subnotificação realmente muito grande. Eu coloco a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro à disposição. Hoje, eu sou, estou coordenadora desse órgão, dessa instância de governança de promoção da equidade racial, que, infelizmente, é o único órgão do sistema de justiça no Brasil que tem essa função de governança, é uma instituição que se reconhece, ou seja, que reconhece que há racismo institucional e se movimenta para combater isso. E também chama a atenção que, quando procurado o órgão da Defensoria, que for negado o atendimento, utilize os canais da ouvidoria pública, a ouvidoria da Defensoria Pública. Ela é um órgão externo, importante, aliado da sociedade civil. Então, hoje, o Guilherme Pimentel ouvidou, mas estamos em fase de eleger uma nova ouvidora. Nós temos hoje duas mulheres negras na final para serem escolhidas pelo Conselho Superior, então, prevejo aí boas, enfim, boas caminhadas nessa pauta que é tão cara. Há 56% da população, não é, gente, não é uma pauta das minorias, é uma pauta da maioria da população. e a Defensoria Pública, só por fim, Carlos Mink, eu sei que a gente está no... A gente tem atuado, feito uma atuação em loco com diretores e diretoras das escolas estaduais, Defensoria Pública cumprindo o seu papel na educação, dialogando de forma preventiva para a ocorrência dos conflitos. Então, por exemplo, eu vou para falar para os diretores e para as diretoras, são encontros de metros, então, agora o próximo vai ser com a Metro 4 em Campo Grande, a gente vai a Campo Grande, vai uma equipe da Defensoria de Defensores e Defensoras e eu falo sobre racismo e falo, obviamente, sobre racismo religioso, falo de casos que aconteceram, que estão acontecendo, como a Defensoria tem atuado e como é importante a atuação, como bem disse, a assessora da Secretaria de Educação, como é importante a atuação da Secretaria de Educação nesse ponto, principalmente de acolher não só a gente, as vítimas, mas também os agressores, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão reproduzindo comportamentos racistas e excluir o aluno da escola não vai resolver o problema. Estava aqui comentando com a promotora Patrícia Carvão que ele vai reproduzir isso em outra escola, em outro ambiente escolar. Então, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do papel da Defensoria nesse combate ao racismo religioso, colocar a Defensoria Pública à disposição e Oloruma do pé para quem é de axé. Beleza. Doutora Daniele, muito bem. Eu vou dar a palavra para o deputado Átila Nunes, que chegou aqui e está integrando a nossa mesa. Eu queria dar um testemunho, Átila, que além, claro, da liberdade religiosa, que é uma das suas bandeiras, você é grande parceiro das lutas contra, por exemplo, as agressões em relação aos LGBTs, sempre foi fiel, sempre também apoiou as lutas ecológicas, portanto, você tem um universo democrático que vai além dessa tua principal bandeira. Antes apenas de ouvirmos o Átila, deixa eu anunciar só mais três ou quatro presenças e vamos ouvir o Átila anunciando também que já chegou aqui, que está aqui entre nós e vai falar, o Ogs Pelle, que é presidente do Conselho Estadual de Liberdade Religiosa. e peço aqui para integrar a mesa já há bastante tempo, também o defensor dos direitos humanos, sempre nos encontramos nas marchas pela liberdade religiosa. Então, anuncio aqui rapidamente a presença da Andréa Soliveira, Movimento Negro Evangelho, QCCIR, também do mandato do pastor Henrique Vieira, então, está aqui entre nós, Andréa Soliveira, bem-vinda, também, Iman Amad, vice-presidente da comunidade muçulmana, Amadia do Brasil, bem-vindo, importante presença, também a... não estou conseguindo ler direito aqui... Laodiceia Rita da Silvia Toledo, presidente do coletivo Alguém Heródia, aqui presente entre nós, bem-vindo também. Bom, depois eu continuo anunciando mais. Deputado Átila, companheiro, antes de você chegar, eu expliquei que a gente estava aqui trabalhando dessa vez em cumpra-se em eixos diferentes, que era a questão da intolerância dentro da educação, dentro da saúde, dentro dos serviços em hospitais, cemitérios, presídios, e temos alternando testemunhos de vítimas com autoridades que explicam o que estão fazendo, como interagir mais, porque a gente tem que trabalhar isso de várias formas e um dos eixos que a gente vai tratar é exatamente a Decrade, estamos aqui do lado com a nossa delegada e vamos ouvi-la logo em seguida a você. Então, a palavra é sua, Átila, meus cumprimentos e a consideração de que você está presente em várias lutas democráticas. Mutubá, aos meus irmãos de fé, Mucuiu, Colofé, a todos aqueles que são o esteio da nossa crença e que estão aqui presentes. Eu cheguei atrasado porque eu vim do Palácio Guanabara para resolver o problema da Decrade. Aliás, já estava equacionado na semana passada, eu fui pessoalmente ao governador do Estado, Cláudio Castro, e disse, Cláudio, a Decrade está esvaziada. Um dos policiais, o Aeta, me procurou há uns três semanas, falou, está esvaziando isso aqui. Só que, naquele ínterim, a Secretaria de Polícia Civil passou para as mãos do José Torres. Foi quando eu conversei com o Cláudio. Aí o Cláudio, liga para o José Torres, o que está vendo com a Decrade? do dia seguinte, cai o José Torres e entra o Amin, novo chefe de Polícia Civil. Voltou tudo a estacar zero. Ligo para o Cláudio, e agora? Cláudio, me dá uns dias aí, que isso aqui está uma confusão, mas nós vamos resolver o negócio da Decrade. Aí, hoje, eu parti lá para o Palácio Guanabara. Então, eles vão reequipar a Decrade. Eu digo para o Mink sempre que tem 11 anos essa briga, porque hoje, quando eu vejo a Renata, a Dani, a Verônica, a turma toda aí que tem de pessoal, nossos irmãos do Axé, como vocês fizeram falta há 11 anos atrás. Vocês não imaginam o que foi a novela do Mink, sabe? A novela da Decrade. A bancada evangélica fortíssima na Lerge, ainda lá no Palácio Tiradentes. Já foi um milagre aprovar o projeto. Aí, o projeto vai para as mãos na época do Cabral. O Cabral não quis mexer nisso, porque a bancada evangélica teve um ataque. Pesão, nem pensar. E só saiu implantada por incrível... Olha só a ironia da vida. foi implantada pelo governo... Governo não, a intervenção, aqueles militares que vieram e fizeram a intervenção no Rio de Janeiro, Braga Neto, não é isso? Era Braga Neto. E o Richard Nunes, que era chefe, era o secretário de segurança. Aí eu e o meu filho, que é vereador, o Atila Nunes, e o Márcio de Jagum. Falei, vamos lá, ver o que acontece. E fomos, porque já era lei, mas só que ninguém queria implantar, por pressões políticas. E não é que os caras falaram, não, minha avó frequentava o terreiro, era amiga da sua mãe, não sei o quê. Quando eu vi o sujeito com esse cheio de carinho, falei, essa delegacia vai sair. Não é que saiu. Foi implantada no dia 18 de dezembro. e 18, acho que foi, 13, 13 de dezembro, véspera até do meu aniversário, e a Decrade começou a fazer um bom trabalho. O Mink, que sempre defendeu o cumprase, porque a gente tem lei, mas para dar e vender, no Brasil todo, no Brasil todo. O grande problema, o desafio é cumprir as leis. Eu acho que 99% das leis de liberdade religiosa, respeito religioso, de combate ao preconceito religioso, da alerje, elas devem ser de autoria ou do meu falecido pai, ou da minha falecida mãe, ou do meu falecido filho, ou do outro filho que é vereador, ou de minha autoria aqui dentro. Leis, nós temos todas praticamente cobrindo. mas nós temos dificuldades no cumprimento dessas leis, em algumas, principalmente. A Decrade foi um milagre ser implantada, um milagre, mas foi a maior conquista, na minha opinião, porque a Decrade, pessoal, elas não beneficiam apenas a intolerância religiosa, a homofobia, a gordofobia, o preconceito racial, todos os tipos de preconceito. Por quê? Porque eu visito muito terreiro. Eu fui anteontem a seis terreiros. Cheguei até tarde em casa e o que nós observamos é o seguinte, em algum desses terreiros, briga de vizinho, pode atabar, que barulho, não sei o quê, etc. Quando eles iam à delegacia, um escrivão, o doutor Arrita, da Decrade, colocava briga de vizinhos, mas não era briga de vizinhos, era intolerância religiosa, sim, mas o escrivão, não, briga de vizinhos, e aí, tanto que o Instituto de Segurança Pública, ele não marca direito, e hoje já vai, talvez comece a marcar direito por causa da Decrade. não existe religião mais perseguida no Brasil do que a Umbanda e o Canoblé. Não existe. Não existe. Eu reconheço que existe também um forte preconceito contra os evangélicos, também dizer que não tem, tem, mas, em termos de perseguição, onde você vai do xingamento até ao atirar de uma pedra ou incendiar um templo, apedrejar alguém pela sua religião, eu sempre disse que isso ia não crescendo e que nós poderíamos perder o controle. Eu fui obrigado, ou, Mink, a montar uma equipe de advogados especialistas nisso. eu devo ter hoje mais de 70 ações do Ministério Público, representações do Ministério Público, algumas viraram denúncias à Justiça e algumas levaram à prisão, tipo o Tupirani, se lembra? O Tupirani é um fanático, a diferença dele para o cara do Resbola, o do Ramaz, é zero. Pegou 18 anos de cadeia. E eu não tenho a menor pena. porque essas pessoas, se elas puderem nos eliminar, vão eliminar. Porque eles veem, cada um de nós que acredita nos nossos guias, nos orixás, nos caboclos, nos pretos velhos, como representantes do demônio, sim. Eu acompanhei o Jorge Adão, que é um irmãozinho de fé, de Umbanda, no Ministério Público, foi operar a coluna. Eu já operei a coluna. É uma cirurgia demorada de seis horas. Ele foi para o hospital a ordem terceira da penitência. Cadê o rapaz aqui da Secretaria de Saúde? A ordem terceira da penitência, lá na Tijuca, que até mudou de nome agora o hospital. Operou a coluna e ele, irmãozinho, tinha, aqui tem, né, uma tatuagem do Flamengo e na mão esquerda. Uma tatuagem com três atabaques e a ferramenta do santo dele. Acaba a cirurgia de seis horas, ele vai para o quarto com o braço esquerdo empaixado e pergunta ao médico o que houve? O que houve com o meu braço? Eu operei a coluna. Quando ele tira a gásia do braço, jogaram ácido fenol para apagar os atabaques. Como é que você, como é que, como é que, como é que, como é que você classifica isso? O que que é isso? Sei lá, sei lá, dá um apelido, quer terrorismo? Sei lá, sei lá o que que é isso. Isso não é normal. Isso absolutamente, isso não é normal. isso é uma reação louca. Então, nós estamos atingindo níveis em que, eu acho que o poder legislativo tem um papel importante, Renata. É muito difícil, e eu sou obrigado a dizer isso, até porque a titular foi deputada conosco, mas você acha realmente que uma secretaria de direitos humanos e assistência social dirigida por uma pastora da Igreja Universal vai nos defender? Não, a cena não dá para mostrar nem o braço para o cara. Ele veio praticamente o osso aparecendo. ou nós realmente reagimos através, evidente, da justiça, do Ministério Público, das leis, da Decrade, etc. Não estou aqui propondo olho por olho, desde poder, de coisa nenhuma. Eu estou dizendo o seguinte, ou a gente se indigna porque o que está faltando, eu vou estar falando isso pelos terreiros que eu visito, como falta a indignação. Sabe o que é se indignar com um ato desse? É como se retrasse no ouvido, ah, é mesmo, ah, é... Sabiam que o Uber, qualquer um de vocês que estão caracterizados com a nossa roupa, vai ter Uber que não vai pegar vocês aqui embaixo. Não pega. E nós temos lei de nossa autoria, meu filho fez isso lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Câmara, punindo o Uber, mas, ainda assim, o motorista se recusa a colocar alguém, uma filha de santo que esteja na porta do terreiro de branco, homem. O que é isso? Aí você vai ser... Chega numa escola, está aí, o pessoal da Secretaria de Educação, tem criancinhas que são evangélicas, ficam num canto, e o pessoal do Axé, e outro. eu só acho, pela minha experiência, vou dizer pela minha experiência pessoal, a minha avó era preta, meu pai era pardo, e casa com a minha mãe, que era uma italiana, por isso que eu tenho essa cor branca, mas eu sou negro. A minha tia italiana, se referiam a mim como negrinho, e, desde criança, aquela família italiana da minha mãe, das minhas tias, educaram meus primos todos a odiarem negros. Oh, Maldice, você sabe o que eu estou dizendo. Isso é lá de pequeno, estive duas vezes lá. É de pequeno, esse ódio à Umbanda, esse ódio às matrizes africanas, o ódio ao canoblé, o ódio ao homossexual, o ódio ao negro, começa em casa. Lá, quando você nasce, você ouve seu pai, sua mãe, por que esse crioulo? Por que isso? Por que esse viadinho? Por que esse macumbeiro? É isso que acontece no dia a dia. Eu sei que eu não vou me estender mais, até porque deveria seguir os exemplos de uma tribo africana que evita, Renata, a gente se estender muito os discursos dos membros da tribo, obrigando-os a fazer o discurso num banquinho que só cabe um pé. Ele cansa e tem medo do discurso. Então, eu prometo terminar dizendo para vocês o seguinte, se eu tivesse hoje recursos para fazer uma campanha grande de televisão, de rádio, para os meus irmãos de fé, eu diria, pediria, reclamaria, se indignem, fiquem indignados, não cruzem, não se envergonhem, continuem usando o branco às sextas-feiras, até porque, para quem é do axé, toda sexta-feira é santa, não é isso? Então, tem orgulho de dizer nos questionários, eu sou um bandista, se orgulha disso, eu sou candomblessista, sou duqueto, sou de Angola, sou de engexar, se orgulhe disso. Eu termino minhas palavras, eu te agradeço, Mink, eu espero que o governador cumpra a palavra dele, acho que vai cumprir, até porque, não é, dona Aeta? A senhora não está pedindo veículos, o Aeta disse que não quer drones, não quer tanques, não quer nada disso, não é isso? A senhora quer gente, eu estou até com a relação dos profissionais que vocês consideram aptos, porque o bacana da Ecrade é isso, o homossexual entra lá, sabe que não vai ser, desculpe a expressão, é chula, velha, avacalhado, que isso acontece, em outro lugar, um travesti que entra numa delegacia comum, para fazer uma queixa por homofobia, não consegue não, mas na Ecrade é respeitado, o negro é respeitado, o umbandista é respeitado, o evangélico, o católico, que sofreram intolerância, são respeitados, então, eu acho que, Mink, terminando, eu acho que esse projeto de cumprir a lei, que incrível, não é? Você precisa de uma ação no Brasil para fazer cumprir a lei que já está em vigor, isso é um negócio de baluco, mas, eu estou nesse exército aí, junto com você, muito obrigado, Mink. Obrigado você, Atila. Vamos aproveitar e ouvir aqui a Ecrade, estamos aqui do meu lado com a doutora Rita de Caixa, que é a delegada titular, é um bom momento, nós vamos ouvir todos os outros aqui, anunciar mais outros, eu só queria, Atila, amigo, já que você levantou a questão do cumprase, e a gente está em uma audiência da comissão do cumprase, eu quero dizer o seguinte, algumas leis demoraram oito, nove, dez anos para serem cumpridas, lei que acabou com jato de areia, silicose nos estaleiros navais, a lei do banimento do amianto, a lei do fundo estadual de cultura levou 15 anos para ser cumprida, então, a gente tem que ter mais paciência do que os racistas, do que os intolerantes, do que os LGBTfóbicos, do que os poluidores, porque se depender dessa turminha toda, as leis viram alimento de cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão, a gente tem que transformar as leis que a gente faz aqui em direitos de cidadania, por isso, a comissão do cumprase existe há tantos e tantos anos, e a gente lentamente consegue que algumas leis de não cumpridas passem a parcialmente cumpridas, se explicar para uma pessoa de algum outro país o que quer dizer lei parcialmente cumprida, quer dizer, algumas pessoas e empresas as cumprem, outras não, mas tem aquelas que não são cumpridas, mas a gente fica muito contente quando vê que algumas que depois de anos e anos e anos finalmente são cumpridas, mas não graças apenas ao legislador, a audiências públicas, a defensoria pública, ao ministério público, aos conselhos, aos ativistas, aos movimentos, à consciência e assim a gente não pode perder a fé, a gente não pode desanimar, que graças a pessoas como a mãe Paula e vários outros que estão aqui, a Ju, isso entra na televisão, entra na secretaria, entra no parlamento e um dia acaba virando um direito a ser respeitado. Vamos ouvir aqui a doutora Rita de Caixa, que é a delegada titular da Decrade, que a gente tanto briga pela Decrade e aproveito para já fazer uma pergunta que é a seguinte, primeiro, se realmente houve esse esvaziamento de 20 para 6, por que que ele houve, quer dizer, se a gente tinha 20 e queria ter 30, por que que algumas pessoas acabaram sendo deslocadas para, inclusive, esse caso que eu referi de uma inspetora que tinha feito até uma especialização em atendimento LGBT e foi, sem pedir, foi para outro lado onde essa especialização não era. E se a gente está, o Átila disse que fez essas ingerências e está correndo atrás de fazer o cumpra-se pelo lado governamental, que é quem tem a caneta, em suma, nós somos fãs da Decrade, nós fazemos a cada 2, 3 meses audiência pública que venha a Decrade para outros casos, racismo, LGBTfobia, a Decrade nunca falta, mas ela fica sendo asfixiada, ela tem que ter mais gente, como é que ela passa, em vez de passar de 20 para 30, passa de 20 para 6? Como é que a nossa lei de internalizar não é... Eu sei que isso não depende da delegada, seguramente a delegada gostaria de ter mais gente, gostaria de ter outros núcleos no interior, não depende dela, ela está cumprindo e corretamente, com empenho, a sua função. Mas, a que atribuir isso e se essas questões são verdades e como isso afeta o próprio atendimento? Obrigado pela presença, pela coragem, pelo carinho com que trata todos esses temas. Estamos aqui com o Daniel, que é nosso advogado, com a Lohama, eles são, tem gente que já acha que eles são da Decrade, de tantas vezes que eles vão lá levando as pessoas, só falta, está aqui o Daniel lá, que é advogado da OAB, a gente está com a OAB na mesa, vamos ouvir a OAB, a Lohama e o Daniel, toda semana estão na Decrade, tem gente que acha que eles são funcionários da Decrade. Como tem pouca gente, daqui a pouco pedem para eles fazerem atendimento, limpar alguma coisa, já chegam lá, olha, vem cá, você que está aqui, ajuda aqui a gente, pega um depoimento aqui, porque eles estão lá toda semana. Doutora Rita, enquanto não chega esse reforço, é só dar um crachá para o Daniel e para o Lohama. A palavra é sua, obrigado aqui pela sua presença e pelo seu carinho. Bom dia a todos, eu que quero agradecer pelo convite em nome da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cumprimento a todos aqui integrantes da mesa e a todos os presentes em nome do deputado Carlos Mink, prazer conhecer os deputados que estão defendendo as questões que são pertinentes à Decrade, deputada Renata, Átila Nunes, enfim, o que eu posso falar para vocês, só para poder, a gente falar Decrade, Decrade, mas eu vou, às vezes, em algumas palestras e as pessoas realmente têm dificuldade de entender a sigla. Então, o principal, Decrade, delegacia que investiga os crimes raciais e delitos de intolerância. Então, quando a gente fala em delitos de intolerância, qualquer tipo de delito que seja de intolerância e nele inclui a intolerância religiosa. Pois bem, como o deputado Átila Nunes falou, a lei que criou a Decrade foi em 2011, se eu não me engano. Mas, na verdade, a delegacia foi implementada em 2018. Nós vamos fazer cinco anos agora no dia 13 de dezembro e foi implementada justamente na época da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos completar cinco anos de Decrade no dia 13. Tanto errei eu quanto errou o Átila. Nem cinco, nem onze. Foram sete anos de briga para implementar entre a lei e a criação. A criação, a lei foi em 2011. E a implementação foi em 18. Isso. Então, foram sete anos. Então, está aqui a Átila, o dado, definitivamente, sete anos de briga. Mas a briga começou muito antes de 2011. Sim, claro. seja dita. Claro. Em 2011 foi a promulgação da lei. Enfim, então, nós atendemos. Em relação a Decrade, é uma delegacia que é considerada pela Polícia Civil uma delegacia especializada que faz parte do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma sede que é na Labradia 155 e, por enquanto, é a única delegacia que fala e investiga o tema, sobre o tema. Então, o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, muito embora exista a Decrade que tenha atribuição para a investigação desses tipos de crime, a atribuição da Decrade ela é concorrente. E, quando eu digo concorrente, ela é concorrente com as demais delegacias, especialmente as distritais que são de bairros, que também podem investigar os crimes raciais e os delitos de intolerância. Melhor é que as pessoas que estejam mais próximas, a gente sabe disso, se dirigam a Decrade porque o atendimento, por ser uma especializada, é um atendimento diferenciado. Porque, assim, exemplificando, eu não vou apurar um roubo, um estelionato, um homicídio na Decrade, como as distritais, elas investigam também. Então, são uma série de crimes juntamente com esses e, então, o atendimento. Além de ser mais especializado, a investigação já é direcionada e voltada para esse tipo de crime, o que diferencia uma especializada de uma delegacia distrital. Eu estava observando aqui, ouvindo todos falarem na educação, na saúde, enfim, todos os acontecimentos, todos os fatos, e eu aqui pensando comigo, eles acabam chegando na delegacia, porque, apesar de ser um fato que acontece na saúde, na educação, é um delito, é uma infração penal que merece e precisa ser investigada. Então, apesar de a gente pedir leis e regulamentos e informação para que isso não aconteça nos hospitais e nas escolas, porque eu acredito que passa muito pela informação é essencial, especialmente os adolescentes, as crianças que eles tenham formação no sentido de não serem intolerantes, porque a gente começa desde pequeno a entender melhor as coisas, quando na fase adulta isso não acontece, acaba chegando em sede policial, que eu acho que a minha opinião é que políticas públicas devem existir para evitar que nós chegássemos a esse ponto. Enfim, mas essa é uma questão de muita luta, é uma questão cultural que a gente, aos poucos, vai tentando melhorar. Recebo muitas demandas de escolas, sim, entre conflitos de adolescentes, na questão de intolerância religiosa, racismo, de hospitais também, na questão dos capelães que não conseguem acesso muitas vezes, também na questão de funerais, também é bem comum. Então, a gente procura dar um atendimento especializado, direcionado para aquilo e no sentido de acolher a vítima. Assim, o diferencial que eu se emprezo na DECRAD é o seguinte, você quando ouve uma vítima, ela já chega lá com dor por causa de toda a situação que ela passou, humilhada, desprestigiada, então eu procuro fazer um atendimento que a vítima, em uma declaração, ela possa falar tudo de maneira tranquila, com assistência, porque eu evito ter que chamar a vítima pela segunda vez para ela novamente descrever todo um acontecimento que foi o sofrimento para ela, porque ela vai, ela passou aquela situação de fato no dia, ela vai descrever aquilo na DECRAD, possivelmente, se houver indiciamento e denúncia do Ministério Público, ela vai reproduzir aquela situação em juízo numa audiência, né, e por aí vai. Então, assim, eu prezo por isso, por isso o atendimento especializado da DECRAD no sentido de colher a declaração da vítima da maneira mais completa possível, para que ela, para que evite que ela retorne à DECRAD, não ser por motivos excepcionais e necessários à investigação para ser ouvida novamente, né, o que numa delegacia, numa central de flagrantes, que você chega lá e tem milhões de ocorrências para serem feitas, fica um pouquinho difícil para o plantão colher uma declaração da vítima de forma mais específica, né, mais detalhada, é mais complicado. Em relação ao afetivo da DECRAD, respondendo ao deputado, nós, na verdade, sofremos um esvaziamento, mas a polícia civil no todo foi esvaziada, porque nós perdemos funcionários por motivos de aposentadoria, faltou concurso público, tivemos agora, ano passado, um concurso público, que todos estão agora na Acadepol, e me parece que agora em dezembro ou janeiro as turmas vão ser formadas, vão terminar, vai terminar a Acadepol, a academia de polícia, e eles estarão aptos a serem enviados para as delegacias. Mas, se você só lhe perguntar, esse número é verdadeiro, que passou de 20 para 6? Não, não, nós contamos atualmente com 11. Com 11. Mas já contou com 20? Já contou, já contou sim. Então, acabou sendo quase que para metade. É, porque o que acontece, as pessoas, às vezes, são afastadas. Uma, porque a verdade seja dita, o funcionário público, o funcionalismo público, ele envelheceu, né? Por falta de concurso, as pessoas têm direito de se aposentar e usam do direito dela se aposentar. E, quando não existe concurso público, você acaba perdendo o efetivo. uma questão pontual uma questão pontual da decrade que nós precisamos de pessoas que conheçam do tema, que sejam pessoas que tenham atualização no tema, que compreendam, que tenham passado por cursos que a Polícia Civil ofereceu à época da criação da decrade sobre os temas específicos e que, inclusive, estão sendo realizados agora nessa Cadepol. o Aeta até participou dando orientações às turmas dos policiais e delegados sobre os temas, sobre as investigações da decrade. Isso é muito importante porque essa turma que vai entrar vai entrar com uma outra visão já direcionada que nós temos a decrade desde 2018 e não entrou nenhuma turma de investigador de 2018 para cá. Então, são novos e já estão sendo atualizados com o tema na própria Cadepol. Então, a questão da decrade é que nós precisamos de pessoas que entendam do tema e aí cai a questão de pessoas que o deputado falou aqui que realmente já se especializaram, já fizeram e hoje estão em outras delegacias que são delegacias distritais e não uma especializada como a decrade o que de verdade faz falta porque poderia estar na decrade somando, ajudando no atendimento mas que por circunstâncias gerais do serviço público e a polícia civil não é isolada nesse assunto a gente sabe como funcionam as coisas são deslocadas para outras delegacias essa policial quando eu cheguei ela já não estava mais na decrade mas nós estamos tentando trazê-la. Muito bem. É isso. Eu conheço quase todos que estão aqui presentes recebendo a decrade são seus clientes habituais que vocês sempre serão muito bem-vindos a maioria deve ter meu whatsapp aqui eu realmente atendo não me incomoda em nada final de semana qualquer momento eu estou à disposição eu posso dizer que é para mim uma satisfação ser titulada a decrade porque há mais ou menos uns quatro anos eu fiz uma pós-graduação na emerg na escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro em especialização em gênero e direito então é um tema que eu já estudei conheço pouco entendo a dificuldade e assim a minha posição atual e a minha titularidade da decrade é no sentido de ajudar e colaborar no que for possível. Beleza. Obrigado Obrigado delegada Rita olha muito bom quer dizer muito bom sincera constatando as dificuldades vamos aqui na alternância eu queria ouvir vamos ouvir todos da mesa mas eu queria ouvir uma vítima também que no caso é o pai Pedro Paulo em relação a questão de atendimentos nos cemitérios ou da vedação de serviço religioso nos cemitérios mas e antes aqui eu queria anunciar mais algumas das pessoas aqui presentes está aqui a a Márcia 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 Nobler do deputado é da mandato da deputada Dani Balbi cadê está aqui bem-vinda está aqui o Walter Martins sumo sacerdote da UICA está aqui presente muito bem é Eric Oliveira de Campos vice-presidente do Instituto Mobubaxé Quilombo Social vamos ouvir aqui depois o Babalorixá Rafael também e está aqui é o Eisson Carvalho é militar ponto de cultura do Ilê a C.A. Oju Ori bom depois vamos ouvir outras pessoas então possamos ouvir uma um complemento aqui da delegada Rita o deputado a Jornal nos comentou da questão do Uber e só para complementar falar dele nós tivemos a questão que todos devem conhecer aqui do Uber que saiu nas mídias da família que o Uber recusou a viagem enfim foi um momento constrangedor porque tinha criança envolvida adolescente e mais dois adultos enfim a investigação foi feita na Decrade realmente a conclusão foi a existência de uma intolerância religiosa pontual e nós fizemos o indiciamento o Ministério Público denunciou foi um caso que o Ministério Público entendeu mesmo de intolerância religiosa mas apesar da questão que envolveu polícia toda essa situação o Ministério Público Federal parece que fez uma ação e eu soube pelo doutor Júlio Araújo que eu tive com ele essa semana no sentido de fazer uma parceria com o Uber de conscientizar e de fazer propaganda para impedir a intolerância religiosa é uma boa ação é uma informação eu acho que é muito importante apesar de uma situação constrangedora de uma infração penal acabou gerando uma coisa de informação e o que a mídia ajudou muito a informação e com certeza o indiciamento e a denúncia pelo Ministério Público parabéns ouçamos então o pai Pedro Paulo sobre a questão cemitério boa tarde a todos eu saúdo a mesa e pela oportunidade de estar trazendo a vocês um lamentável caso ou mais um caso no Rio de Janeiro e em todo o Brasil eu me chamo Pedro de Sobô sou descendente do Coelabiar sou detentor do Coelabiar um axé que existe há 70 anos no bairro de Irajá que já foi intolerado desde a sua constituição porque quando meu avô foi pedir autorização na delegacia de polícia saiu autorização para as práticas religiosas no entanto não podiam tocar a tabaque isso lá em 1953 mas o Coelabiar é descendente do Podabá que é a primeira casa que chegou no Rio de Janeiro por volta de 1850 e essa casa foi fundada no centro do Rio e depois ela foi expulsa para a Baixada Fluminense assim como todas as grandes casas do Rio de Janeiro casas de axé grande foram tudo lá para a Baixada Fluminense isso não é à toa não teve uma movimentação lá atrás para que isso acontecesse no caso em tela no dia 2 de abril de 2022 eu perdi um querido filho e procedimento absolutamente normal de a gente preparar o corpo para o repouso eterno e a preparação desse espírito para a continuidade porque para nós que somos do candomblé a morte não é o fim e sim um recomeço isso é sagrado para a gente é absolutamente sagrado assim como a imagem de Jesus Cristo a Torá e todos os demais elementos e práticas litúrgicas de todas as religiões e por volta de 8 horas da manhã sem incomodar absolutamente ninguém eu cheguei ao conjunto de capela do cemitério de Inhaúma para realizar esse ato no momento em que não tinha mais no momento que não tinha nenhum presente a família ou os amigos que estivessem lá justamente para que eu tivesse privacidade e daí um funcionário da Rio Pax simplesmente chegou lá e disse para mim que eu não podia fazer a minha ritualística e na verdade ele me disse o seguinte só pode ficar à vontade mas aqui dentro não pode ter animais mas como que é isso a minha ritualística contempla inclusive isso e eu estava exercendo o meu direito constitucional porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento a respeito disso e eu sou um operador do direito eu sou bacharel em direito e daí um cidadão que não não entende de absolutamente nada simplesmente chegou lá e disse para eu que eu não ia fazer e daí então eu comecei naquela discussão já desestabilizou enfim eu tive que eu tentei uma liminar mas não dava tempo porque o sepultamento era às 14 horas e aí liguei para a delegacia liguei para o Ivani o Ivani chamou dois agentes ligou para a decrade e graças a Deus compareceram dois agentes lá e somente diante da presença dos dois agentes onde eu estava sendo ameaçado de ser preso pelo Júnior que é o funcionário da Rio Pax ele disse para mim que se eu pegasse num animal ele ia me chamar a polícia e eu ia ser preso meus amigos era bem capaz de chegar lá um policial militar e até me levar preso sim era bem capaz enfim os dois policiais chegaram e então orientou falou para ele meu amigo você está baseado no que eu estou baseado numa lei municipal de maus tratos aos animais e quem está me orientando é o meu departamento jurídico ou seja é uma organização não é uma informação de uma pessoa que não tem conhecimento do que está fazendo existia um departamento jurídico por trás daquele rapaz o orientando para que ele cometesse aquele crime religioso contra mim contra o meu axé que existe há 70 anos a todas as pessoas do Candomblé e a todos os presentes aqui porque da mesma forma que estão fazendo isso comigo amanhã poderá fazer com vocês também sob qualquer outra alegação enfim eu consegui realizar a minha a minha ritualística evidentemente comprometido para o resto da vida porque a programação era que eu fizesse 8 horas da manhã já me desestabilizou eu tive que pedir aos familiares para poder se retirar porque eu só consegui fazer mais ou menos meio dia meio dia e pouco e eu tive que privar dos amigos que não eram da religião que estavam lá para poder participar do funeral mas enfim eu consegui concluir em parte aquilo que eu teria que concluir que eu tinha para fazer daí isso virou eu fui até a delegacia abri uma ocorrência e pasmem hoje nós estamos praticamente em novembro de 2023 as portas de 2024 absolutamente nada aconteceu o processo virou um inquérito foi para o ministério público eu estou falando isso gente não é com relação ao meu ao caso que aconteceu comigo é porque isso não tem nenhuma função disciplinar as pessoas não vão deixar de cometer crimes que já passou da instância da intolerância enquanto esse estado esse sentimento de impunidade permanecer eu até hoje eu sequer recebi uma ligação da prefeitura da cidade que eu pago imposto acerca do assunto foi divulgado na mídia porque teve uma repercussão a Globo ficou em cima e o caso é tratado ainda até hoje mas quem deveria dizer para esses cidadãos meu amigo não faça isso até hoje não foi feito então fica aqui o meu pedido importante para que a consciência disciplinar ocorra muito obrigado obrigado você pela coragem também pela disposição antes de dar seguimento o nosso representante da Secretaria Estadual de Saúde coordenador das populações em situação de vulnerabilidade o Celso Moraes ele vai ter que ir e pediu uma palavrinha apenas para explicar porque ele vai ter que se retirar e se colocar sempre à disposição gente olha só mil desculpas eu acho horrível essa coisa de gente que vem para a mesa e depois tem que sair mas eu estava antes antes de saber daqui da audiência pública a gente está numa discussão sobre a questão de tuberculose das populações quilombolas daqui do estado e eu estou indo para Curicica para chegar lá em 20 minutos para a gente poder discutir e assim só para a gente lembrar da questão do tamanho do problema no levantamento que a gente fez a gente tem hoje é uma redução dos casos de tuberculose na população negra na população branca deste estado redução e hoje 79% 79% das internações são de população negra é esse tamanho do problema é uma das vertentes que a gente tem mas peço mil desculpas e me coloco plenamente à disposição minha inquieta e a Renata e meu contato para a gente poder desdobrar e vou acompanhar depois também a continuidade das discussões e certamente vou tentar trazer o máximo ali dentro da nossa superintendência que lida por exemplo com a questão saúde prisional a gente está na mesma superintendência saúde mental essas discussões vão se desdobrar lá dentro tá bom gente obrigado Celso Moraes obrigado pela tua disposição sempre solidária obrigado antes da sequência a deputada Renata Souza pediu ela vai falar um minutinho exatamente inclusive sobre a questão dos rituais funerários que foi objeto é objeto de um projeto de lei dela que está tramitando e que em suma Renata a palavra é sua outra vez relevante obrigada é porque antes de sair o senhor Celso que representa aqui a secretaria de de saúde não tem não tem jeito essa casa legislativa é para comprometer não só o senhor Celso mas também a secretaria de saúde nesse processo então a gente espera que o senhor seja uma voz atuante mas não dá para a gente achar que esse compromisso não passa exatamente por corresponder aquilo que as leis já tem previsto e nesse sentido está tramitando aqui na Assembleia Legislativa a lei 5.837 de 2022 que também é de minha autoria que fala exatamente sobre a realização dos rituais fúnebres também no cemitério e também dentro dos hospitais como há e pode ocorrer esse atendimento e aí falar aqui com a mãe Paula o fundamentalismo religioso está dentro do Estado então a sua pergunta é muito importante que Estado laico é esse porque e para quem então eu acho que esse é um elemento central porque se a gente tivesse a nossa carta máxima que é a Constituição brasileira não precisávamos estar aqui fazendo lei nenhuma porque todo mundo seria respeitado na sua na sua liberdade de culto então é importante que a gente possa sim e aí deputado Mink eu quero a sua ajuda porque nessa discussão inclusive aqui dentro da Assembleia Legislativa deputado Atlete Testemunha quando levantamos o debate sobre os rituais fúnebres das religiões de matriz africana fomos hostilizados inclusive é claro que fazem uma capa para fingir que não é racismo religioso para fingir que são tolerantes religiosamente a gente não quer ser tolerado a gente quer que a liberdade religiosa ela seja para todas as religiões em especial para as religiões de matriz africana que é quem sofre diretamente com o Estado fundamentalista religioso porque o fundamentalismo religioso está nos espaços de poder é importante que a gente diga isso então comprometer a Secretaria de Saúde é importante e aí só porque a mãe Paula trouxe aqui e é super importante a sua indignação diante de todo esse processo porque reconhecer e a gente falava aqui do Acarajé reconheceu o Acarajé todos nós reconhecemos mas é exatamente isso que é mais uma barbárie colocada pelo governo do Estado porque quando ele reconhece o Acarajé um patrimônio cultural e histórico também no Rio de Janeiro ele veta todas aquelas outras ações que diz como o Estado vai fazer isso inclusive quando mãe Paula pergunta é mas e o bolinho de Jesus eu quero comprometer aqui meu querido Mink que a gente derrube o veto e vá atrás das barraquinhas com o bolinho de Jesus e dizer que a gente tem uma lei que protege o Acarajé da maneira que ele é feito e que portanto a nossa ancestralidade no povo afro afro-brasileiro que de fato vê no Acarajé não só na sua ritualidade não só na sua gastronomia mas na sua cultura na sua memória afetiva vamos fazer junto a gente vai ter que derrubar o veto do governador e ir atrás lá aonde tem barraquinha vendendo bolinho de Jesus a gente vai fazer um cumpra-se com a lei na mão e dizendo Acarajé é isso isso e isso então é assim que a gente pode ser efetivo Mãe Paula e conto com a sua ajuda nesse processo de todos aqui que querem que as religiões de matriz africana sejam respeitadas reconhecidas mas acima de tudo que a política pública garanta a sua proteção ancestral muito obrigada olha vamos dar sequência boa Renata tá aceito cumpra-se aí vamos ouvir agora o Oxpelli que tá aqui que é presidente do Conselho Estadual da Liberdade Religiosa nosso companheiro de muito 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 tempo é sempre defensor de todas as fés de toda a liberdade portanto tenho reconhecimento de todos obrigado pela presença a palavra é sua obrigado Mink alô obrigado Mink através do deputado eu cumprimento toda a mesa estou presidente como meu irmão também foi foi presidente então ele sabe muito bem a nossa luta a questão é estadual independente das secretarias a questão é do estado lá em cima nós temos bons profissionais nas secretarias tá aqui a Daniele tá aqui a doutora Rita né mas as secretarias as secretárias na verdade ou secretários eles ou não são capacitados ou não tem vontade de trabalhar né é isso que acontece eu não sei se tem representantes aqui da secretaria de direitos humanos não né pois é infelizmente que nós fazemos parte da secretaria de direitos humanos dos conselhos e nós somos também asfixiados a realizar nosso trabalho né nós não temos carros para ir nos municípios nós somos chamados então fica difícil a gente trabalhar quando acontece um caso de intolerância no município a gente não consegue chegar tem que pegar o nosso carro e ir né então fica muito complicado é cederam três carros para os conselhos né mas esqueceram que o carro precisa de motorista então não contrataram motoristas né agora cederam mais carros para a gente mas os subsecretários pegaram os carros agora só tem um carro na secretaria para 12, 13 conselhos né então assim é difícil a gente não pede dinheiro também não doutora Rita a gente a gente pede só ajuda para poder chegar aonde a gente precisa chegar mas eles querem que a gente agende né a gente tem que imaginar ou adivinhar aonde quando vai acontecer um caso de intolerância religiosa para que a gente chegue no lugar a tempo né a gente não tem como agendar a gente trabalha na ação efetiva do caso né nós fomos na delegacia várias vezes né já fui já tive o carro rebocado na porta da delegacia né em função do trabalho faz parte né mas enfim nós falamos aqui sobre educação falaram sobre educação infelizmente não pude chegar né aconteceu um acidente na ponte em Niterói e a cidade parou né nós fazemos um trabalho muito bom em parceria com a Secretaria de Educação mas infelizmente a Daniele ela esbarra em pessoas que estão acima dela não tem como resolver certas coisas né é é triste é ao mesmo tempo que é feliz o deputado ter o cúmplice é patético ter o cúmplice né porque não não deveria ter a necessidade do cúmplice né mas que bom que tem né com relação a a doutora Rita que ela falou com relação a a Cadepol né e não só a Cadepol mas todos os outros órgãos seria importante se nós tivéssemos uma capacitação em parceria com a Secretaria de Educação com a OAB né pra que a gente possa falar um pouquinho sobre a parte da educação e um pouquinho em sua parte de Direito em parceria com o Conselho porque o Conselho hoje tem 21 segmentos religiosos 21 segmentos religiosos em todo que representa todo o Estado muitas lideranças dessas são lideranças nacionais se a gente botar em números né um representante da igreja ele representa a artigo de Ocese que representa não sei quantas igrejas que não sei quantos seguidores e assim é a matriz africana assim é a religião o Ica assim é o espiritismo todo mundo nós falamos não só sobre 21 lideranças é muito muito mais do que 21 pessoas né são números incalculáveis né e os políticos não estão nem aí porque não há interesse do governo em políticas públicas sociais e principalmente na questão de diversidade religiosa não há não há isso é fato né nós não estamos conseguindo falar com a secretaria de saúde já mandamos cinco ofícios para a secretaria de saúde para tentar resolver a questão do hospital o Rafael até entrou em contato comigo não sei nem quanto tempo tem que você entrou em contato comigo para falar sobre a secretaria de saúde e desde lá vamos mandar ofício nós mandamos dez ofícios via sei eles não respondem a gente é porque não querem responder a gente vocês não querem responder a gente porque eles não querem resolver o problema nós estamos tentando conversar né então quando não há conversa ô deputado é ministério público aí não tem jeito aí pô vocês acionaram o ministério público sim porque não há conversa mas eu ainda continuo achando que através da conversa a gente consegue mas eles não querem conversar né nós tivemos uma conversa com o CEAP tivemos uma ótima conversa com o CEAP mas parou aí né nós podemos entrar no CEAP através da parte da educação se a gente não consegue entrar na parte de assistência aos detentos né aos privados de liberdade nós podemos entrar na parte dos que tem semilibertos semisprezos através da parte da educação dos jovens também que tem a parte de estudos nós podemos entrar com os colóquios nesses lugares é acabar com o preconceito através da base que é a educação então quer dizer a educação ainda é para a gente o maior objetivo Dani entendeu e já que eu estou aqui eu não posso perder a oportunidade deputado né hoje é dia 31 né né vocês sabem o que é o dia 31 não sabem né é o dia do saci não sei por que Miki mas é o dia do saci eu não consigo entender sinceramente nós vamos fazer uma homenagem especial sobre isso temos uma moção aprovada perfeito mas eu não consigo entender porque vamos entregar aqui para a Lana Morgana que está aqui não só a Lana Morgana tem outro reconhecimento mas é a lei é tua Miki é verdade mas tudo bem eu não consegui eu procurei bastante na história aonde o saci tem a ver com o dia 31 ou eu sou péssimo pesquisador ou não sei mas enfim eu entendi o porquê na época né mas outros dias também mas todo mundo fala que hoje é o dia das bruxas é verdade não é então quero saudar os bruxos e bruxas presentes que não são só wicanos pessoas de matéria africana também são considerados bruxas enfim mas a grande questão do bruxo foi que ele foi vetado por conta do termo bruxo verdade eu gostaria de fazer uma pergunta aqui básica para a sacerdotisa Lana a senhora tem vergonha de ser chamada de bruxa a sacerdotisa é pois é mas o argumento foi esse né é chamar a senhora de bruxa é pejorativo claro o passo seguinte é queimar na fogueira é então quer dizer uma pessoa que não tem propriedade para falar sobre o nosso tema que não nos defende mas nessa hora que defendeu o termo é um absurdo chamar o bruxo de bruxo né enfim fica aqui a nossa nota beleza obrigado obrigado você é óbvio espelha que está presidente do conselho estadual de liberdade religiosa e se queixa com muita razão da falta de diálogo eu acho que inacreditável a gente cria os conselhos para ter políticas participativas já é um parto para criar para instalar e aí manda ofícios para outras secretarias do governo não respondem os ofícios então acho que aí a gente tem que depois deputados Atila e Renata Souza criar um mecanismo de dar prazo para responder esses ofícios e punir quem não responde porque eu acho que tem que ter respeito também uma pessoa preside um conselho 21 denominações tem que ser respeitado também a gente está falando aqui de respeito respeito é muito bom bom falta ouvir duas pessoas importantes aqui na mesa que estão representando instituições e que ainda não foram ouvidas também várias outras aqui do plenário que tem denúncias já estão escritas para falar o tempo vai passando mas é importante ouvir a todos é importante ouvir e uns ouvirmos os outros e uns ouvirmos os outros então nós temos aqui o doutor Leonardo Iorio vice-presidente do conselho de liberdade religiosa da OAB lembrando que a OAB está sempre presente defendendo os direitos defendendo as pessoas levantando a voz sempre que tem alguém sendo perseguido e lembrando que a OAB participou ativamente da luta contra a ditadura e agora quando nós tivemos um momento de obscurantismo muito forte no nosso país com muitas perseguições a OAB foi uma das instituições que defendeu a democracia então vamos ouvir Leonardo Iorio que é vice-presidente do conselho de liberdade religiosa da OAB o que a OAB tem recebido de demandas o que tem atuado como ver isso dentro do nosso tempo regulamentar que eu não consigo controlar deputado Carlos Mink deputada Renata Souza deputado Átila Nunes nos nossos nomes eu cumprimento toda a mesa e assim também como todos os presentes só fazendo um pequeno adendo que eu represento aqui a comissão de combate à intolerância religiosa da OAB RJ e fico sobretudo feliz porque desde que se iniciou o mandato da nossa comissão há sempre essa importância do diálogo seja com a Decrade seja com o Ministério Público seja com a Defensoria e eu só não posso deixar de sentir um pouco de falta hoje aqui do Poder Judiciário também não sei se ele foi convidado mas eu acho que seria sempre importante nesse cenário dos atores que fazem parte o Poder Judiciário também está presente nessa discussão ressaltando que aqui está a OAB a Polícia Civil está o Ministério Público e está a Defensoria Pública sobretudo a questão e eu acho que a minha fala vai ser boa porque eu vou usar o banquinho sobre o qual falou o deputado Atila Nunes para não falar durante muito tempo porque a OAB está sobretudo a nossa comissão vem numa fase também de atuação mas principalmente numa fase de escuta e uma delas é a questão não apenas do trabalho com a Decrade que a gente desde da delegada anterior a gente vem tendo uma grande interlocução mas também na questão da interiorização que já foi muito bem colocada aqui é um horror o que acontece no interior o interior não conhece o tema não sabe do tema não é só porque não tem delegacia porque a gente também não pode depositar isso tudo só na delegacia claro que faz parte também e aqui eu ressalto demais o trabalho está aqui o Dr. Paulo Aeta que é uma pessoa sobretudo que eu conheço desde os bancos da faculdade e que posso dizer que tem sobretudo a humanidade suficiente para tratar do tema mas a questão passa e a gente vem vendo isso e eu acho que esse é um tema que eu quero deixar aqui e já foi dito inclusive pelo deputado Átila Nunes que ainda é a educação e a OAB também vem trabalhando no que diz respeito a levar o tema a educação no ensino superior não só no ensino fundamental no ensino médio nós também temos casos que ocorrem nas universidades casos que ocorrem inclusive em cursos que estão ligados à área de saúde que vão lidar com o ser humano casos que ocorrem em faculdades de direito então o tema ele é extremamente amplo e eu para não usar muito dele nós vamos agora no final do ano lançar uma cartilha e a gente não quer que seja mais uma cartilha o que a gente quer usar a cartilha para que a gente possa difundir o tema e reforçar aqui e aproveitar quando tiver oportunidade eu não sei quem poderá nos abraçar conosco essa causa que a gente já tem tratado é que a gente possa deputada Renata deputado Mink deputado Atila ter uma espécie de cadastro de repositório seja o nome que venha se dar para que nós possamos ter acesso a tudo isso que ocorre aqui que o depoimento não fique só na TV mas que a gente possa porque a pesquisa é fundamental nesse tema não é pesquisa do tubo de ensaio que eu estou dizendo mas a pesquisa para que a gente possa compreender melhor o tema o quanto eu mesmo já não aprendi lidando com esse tema em um, dois, três, quatro sei lá, dez anos lidando com ele a gente aprende a cada dia e daí a importância sobretudo do diálogo então eu recentemente inclusive acompanhei um projeto de digitalização que foi financiado pela FAPES da Universidade Cândido Mendes de todo o material desde o final dos anos 70 do Centro de Estudos Afroasiáticos que envolve inclusive as religiões de matriz africana tem um tema que eu achei super interessante que era a criação de uma universidade afro-brasileira no final dos anos 70 não estou dizendo que é para criar estou dizendo que é interessante a ideia há 40 anos atrás ainda no regime militar esse material está digitalizado está disponível mas a gente não consegue a universidade não consegue fazer sequer um evento para lançar esse site que tenha gente por que será? é falta de interesse porque fazer para o meio acadêmico é fácil então eu fico é uma questão para nós observarmos a realidade como é que isso vem de funcionar então essa visão sobretudo nas instituições e com isso aqui eu já vou me encaminhando para o final a gente tem procurado não só levar no interior embora como o doutor já comentou nós também da UAB temos o problema a gente precisa se deslocar para ir ao interior às vezes para poder ser ouvido e para começar a despertar o tema que às vezes não é só a questão vocês sabem que é toda uma intencionalidade isso aqui já foi muito bem colocado que envolve não só a intolerância a própria doutora já colocou a doutora Rita muito bem colocou quer dizer não é só a intolerância religiosa a Decrade trata inclusive de outras intolerâncias quer dizer o tema é mais amplo a gente tem a questão do racismo tem a questão de casos que inclusive esse de apagar a tatuagem é o início quer dizer acho que de um grande crime que pode se ver muito maior ou seja de aniquilação da própria identidade porque a religião diz respeito a própria identidade nossa a própria existência do ser humano então há de se ver isso nesse aspecto o crime em relação seja ele envolvido com o racial envolvido com a questão de gênero etc mas ele é um aniquilar o outro por isso a importância de ouvir sobre tudo o outro então eu com isso aqui desfecho a gente tem eu acho essa parceria sobre tudo deputado muito importante eu quero reafirmar o nosso agradecimento tanto a Decrade quanto ao Ministério Público doutora Patrícia Carvão em várias outras vezes já fomos recebidos e já e a Defensoria Pública pelo seu trabalho que é admirável e irmos às instituições às escolas ao Uber nós aqui falamos por exemplo uma das questões que foi citada aqui esse caso do Uber ele pode estar acontecendo a qualquer momento mas a gente lá levar tentar esclarecer é um trabalho de formiguinha de certa forma é mas que a gente vai tendo que fazer eu acho que nada mais importante mais interessante do que a ideia do cumpra-se porque infelizmente e aí eu falo como advogado e professor de direito é a questão da efetividade das normas gente é o grande problema do direito como um todo ela começa a constituição abraça tudo isso que nós estamos falando aqui a gente precisa das leis mas a gente precisa sobretudo da efetividade e a efetividade também vai estar e vai depender das nossas mãos o direito sozinho não resolve vai precisar da antropologia da sociologia e da política muito obrigado obrigado doutor Leonardo e óleo parabéns a OAB sempre em defesa da liberdade e da democracia vamos ouvir agora a doutora Patrícia Leite Carvão que é coordenadora geral da promoção da dignidade da pessoa humana do Ministério Público Estadual antes apenas eu queria fazer um brevíssimo registro várias pessoas falaram da educação e uma das leis que nós fizemos complementando e fazendo o cumpra-se de uma lei federal é a lei do ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas públicas nós ampliamos a lei federal colocamos o conselho dos povos indígenas fizemos recentemente um cumpra-se junto com o rolé carioca e para a nossa felicidade a Secretaria Municipal de Educação está cumprindo a lei está levando textos está levando livros está levando professores especializados especializados nas culturas africanas e culturas indígenas que é uma forma de combater o preconceito quando você conhece mais em profundidade você é menos afeito a fake news a difamação a demonização a tudo isso que está sendo dito aqui e a gente quer que a Secretaria Estadual cumpra a lei das culturas afro-africanas e indígenas nas escolas públicas porque se a Secretaria Municipal está cumprindo a Secretaria Estadual também pode cumprir dito isso passo para a doutora Patrícia Leite Carvão sempre presente Ministério Público é importante saber o que o Ministério Público tem feito quais são os avanços quais são as limitações como a gente colocou aqui para todas as instituições doutora Patrícia Obrigada deputado boa tarde a todos e todas cumprimento os integrantes da mesa na pessoa do deputado Carlos Miga a deputada Renata Souza agradeço o convite para estar aqui hoje é muito importante esses espaços para que a gente possa nos ouvir para nós como instituição falo aqui do meu lugar obrigada tá bom também ouvir de todos e todas que estão aqui no que o Ministério Público pode contribuir eu fiquei aqui como a última aqui da mesa tem uma desvantagem porque muito do que eu queria trazer já foi falado de forma brilhante por todos que me antecederam mas também me traz algum conforto no sentido de ver que estamos com falas bem assemelhadas todos aqui não é que já trouxeram também as suas contribuições assemelhadas por quê a gente hoje aqui está falando sobre intolerância estamos falando sobre a nossa falência como sociedade de poder conviver uns com os outros aceitando as nossas diferenças é sobre isso que a gente está falando hoje aqui a intolerância religiosa é um dos aspectos dessa nossa falência como sociedade a gente tem várias outras intolerâncias infelizmente dentro da da questão da intolerância religiosa a gente tem muito presente a questão do racismo religioso que também como já foi falado aqui é uma tentativa de apagamento não é da da questão racial também é uma tentativa de colocar o outro principalmente as religiões de matriz africana também como num lugar de menos valia menos importância o que não pode ser aceito vou ser breve aqui na minha fala até porque já estamos aqui nos encaminhando para o final todos já na hora do almoço eu fiz algumas observações aqui sobre a o papel aqui do Ministério Público achei importante aqui o que eu ouvi nas falas que me antecederam sobre a necessidade da gente ter cuidado com os registros que são feitos porque muitas vezes esses inquéritos chegam nas promotorias de investigação penal como lesão corporal ou como enfim várias outras tipificações penais sem reconhecer expressamente que é um caso de racismo religioso então aqui também eu assumo aqui um dever de casa também que eu entendo importante junto a minha própria instituição no sentido da gente capacitar o máximo possível aqueles que atuam na investigação penal sobre diversas peculiaridades sobre as quais nós falamos hoje para que fatos envolvendo uma negativa do Uber que pode acabar numa briga numa lesão que não é necessariamente uma lesão mas que tem todo uma outra um outro significado a estrutura que eu ocupo atualmente que é a coordenadoria geral de promoção da dignidade humana comporta três outras coordenadorias as que seriam mais relevantes para que eu traga aqui seriam a coordenadoria de direitos humanos e minorias e a coordenadoria de promoção dos direitos das vítimas eu estou nesse ocupo essa função desde a criação da estrutura se não me engano acho que foi início de 2021 nós ali outro dia estávamos conversando entre si as colegas que ocupam essas coordenadorias nós não recebemos relatos de vítimas de intolerância religiosa por mais absurdo que isso possa parecer recebemos nem envolvendo questões raciais é inacreditável nem envolvendo questões de intolerância religiosa alguma coisa está acontecendo alguma coisa muito séria está acontecendo e por isso acho super importante esse convite que eu recebi para estar hoje aqui para ver de que maneira a gente pode transformar está havendo alguma falha nesse caminho então talvez seja importante também eu falar um pouco sobre esse trabalho aqui para que seja mais uma porta de entrada além de todas as outras que a gente já ouviu hoje aqui a coordenadoria de promoção dos direitos das vítimas ela faz atendimento de vítimas de crimes de desastres ambientais ou de qualquer uma outra violação envolvendo a pauta de direitos humanos essa coordenadoria de promoção dos direitos das vítimas ela tem o NAVE que é o núcleo de apoio às vítimas então assim como é feito um atendimento especializado como a doutora Rita trouxe pela DECRAD ali também a gente tem toda uma preocupação na escuta daquela vítima existe uma equipe capacitada de psicólogo de assistente social a gente vai fazer então tentando não revitimizar aquela pessoa que está trazendo o relato o NAVE ele no momento funciona aqui na capital na sede da Marechal Câmara mas existe todo um processo de interiorização do NAVE mas apesar da gente não estar em todos os municípios de todas as comarcas onde há órgão do Ministério Público o atendimento do NAVE ele é feito de uma forma muito simples ele pode ser feito ou um atendimento presencial ou um atendimento através de WhatsApp então a pessoa pode nos telefonar a gente faz o atendimento de forma remota também o que facilita para que a gente possa ouvir relatos do Estado como um todo eu acho importante deixar aqui o NAVE ele se vocês entrarem na página do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fazendo uma checagem existe um um ícone na própria página onde consta o logotipo do NAVE então clicando ali existem todas as informações para que a gente possa fazer esse atendimento o nosso WhatsApp é 2215 7130 ou 2215 7138 além desses dois contatos 2215 7130 ou 2215 7138 além desse contato via telefone via telefone pode ser feito também um contato por e-mail que é NAVE N de nada A de amor V de veloz NAVE arroba mprj .mp.br então o contato com esse núcleo de apoio às vítimas pode ser feito dessas maneiras o máximo possível para facilitar o atendimento também nessa proposta junto com esse atendimento especializado que nós fazemos também é feito e isso foi falado por várias pessoas aqui da mesa a gente também faz um investimento vou concluir a gente faz um investimento também na educação porque eu também acredito que o preconceito pode ser trabalhado pode e é um local muito importante o trabalho junto à comunidade escolar porque assim como o pai influencia o filho para o filho ser preconceituoso na escola a gente também pode ter um caminho inverso desse filho também começar a trazer para casa algumas reflexões que ele possa ouvir na escola e que possam também fazer com que aqueles pais reflitam sobre as suas próprias atitudes eu acho eu acho isso importante também então eu acredito muito no trabalho da educação a gente faz esse trabalho através de uma proposta de justiça restaurativa que é feita nas escolas e já encerrando aqui o Ministério Público está à disposição de todos e todas nos procurem por favor nós queremos atuar nessa pauta da forma mais adequada possível e também está à disposição de todas as instituições aqui que compõem a mesa deputado Carlos Mink deputada Renata Souza que está sempre também em contato bem próximo com a gente lá trazendo várias outras demandas importantes então estamos à disposição muito obrigada muito bom pessoal eu tenho uma rápida observação para a doutora Patrícia quero ouvir o Babalorixá Rafael tem sete inscritos eu tenho uma moção para entregar nosso tempo está estourado eu vou pedir para as pessoas usarem as que se inscreveram e tem aqui a lista de sete dois minutos para que todos sejam ouvidos eu vou ouvir o Babalorixá Rafael entregar a moção ouvir os sete o tempo está lá mas vamos na paz na fé e no diálogo que é sempre tão bom eu queria apenas doutora Patrícia fazer uma questão muito direta que é a seguinte nós da comissão do cumpra-se volta e meia as pessoas chegam para a gente e falam olha a lei tal não está sendo cumprida a gente vai em cima do secretário de direitos humanos de meio ambiente qualquer coisa e apertamos responde também tem as vezes os nossos ofícios também não são respondidos a gente vai na porta vai aqui no parlamento vamos para a imprensa tal 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 mas muitas vezes a gente vai para o Ministério Público Ministério Público e aí enviamos para o Procurador-Geral de Justiça que inclusive é uma pessoa que eu conheço há muito tempo ele no passado trabalhou muito com a questão ambiental doutor Luciano muito bem e aí o que acontece volta e meia eu vou dizer em 90% dos ofícios que a gente manda para o Ministério Público por descumprimento de lei o que que a responde responde o seguinte é o Ministério Público ouviu a secretaria tal que não está cumprindo leis sobre mulher sobre LGBT sobre qualquer coisa e disseram que estão com tais dificuldades mas que estão se empenhando etc, etc, etc e portanto o caso foi arquivado bom é claro que a gente fica frustrado é claro que eu entendo bem que o Ministério Público para agir ele tem que ter tem que ter as evidências tem que ter uma pessoa tem que formar fazer uma investigação até ajuizar uma ação se for o caso fazer um TAC um termo de ajustamento de conduta quantos a gente não fez na área ambiental com o Ministério Público o TAC da CSN o TAC da Reduc de milhões a Reduc diminuiu 80% da poluição na Baía de Guanabara por conta de um TAC enorme mas eu fico realmente frustrado e sei que não é da sua lavra direta doutora Patrícia Leite Carvão que 90% dos ofícios da Comissão do Cumpras para o MP dizendo tais secretários aqui ó recebemos tais e tais e tais reclamações as secretarias A, B, C ou D não estão cumprindo a lei se ouve o secretário tal tal e falou olha muito obrigado pelo seu ofício tramitou tal foi do procurador do promotor tal para o outro tal do coordenador tal para o outro tal mas a conclusão é que por falta de condições isso foi arquivado então é claro que a gente também sabe que o MP não é mágico que não tem uma varinha de condão que no meio de tanta questão de tanta burocracia de tanta falta de funcionário de tanto preconceito de tanta questão estrutural chegar com uma varinha de condão e plim sabemos que não é assim mas eu gostaria de uma palavra sua o que a gente pode fazer para que o MP não arquive tantos pedidos nossos para que haja contra quem descumpre as leis eu entendo a sua angústia compartilho com a sua angústia porque inclusive me recordo da última vez até que estivemos juntos foi numa audiência pública envolvendo a pauta LGBT e mais eu recebi várias denúncias suas e do Cláudio Nascimento com relação a isso enviei para o centro de apoio da centro de apoio operacional das promotorias de tutela coletiva da cidadania que é o órgão com atribuição e realmente fiquei muito frustrada quando recebi as respostas nesse sentido informando que tinha oficiado para o órgão tal ou para a secretaria tal e que políticas estavam sendo adotadas nesse sentido também fiquei bastante incomodada eu acho que não tem uma solução pronta para lhe dizer agora até porque parte de um lugar onde eu não atuei não é? não fui eu que fiz enfim esse tipo de manifestação mas acho que estamos aqui num espaço democrático importante para que a gente pense inclusive soluções para melhorar essa forma de agir acho que é uma é uma incitação a nossa reflexão vou inclusive já saio daqui também pensando no que a gente pode melhorar essa forma de atuação beleza agradeço a senhora bem então quero ouvir agora Babalorixá Rafael que é presidente do Instituto Mojo Baché e que também participa das audiências traz demandas eu só vou pedir para o Babalorixá Rafael e para os sete que estão inscritos aqui para a gente tentar em dois minutos porque senão vai ter o fome zero aqui vai todo mundo a gente não tem lanchinho para todo mundo e vai ter um fome zero vai ter uma insurreição popular aqui ah peraí depois do Rafael eu estou aqui me esquecendo de um detalhe como eu fiz uma cobrança para a Secretaria de Educação por causa da lei das culturas africanas e indígenas a nossa Daniele Vax com razão chegou aqui no meu ouvido e falou quero responder porque eu fiz uma crítica ela está aqui tem amplo direito de defesa então logo depois do Babalorixá Rafael eu dou dois minutos para a Daniele e depois eu passo imediatamente para os inscritos que vão pá 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 em seguida então Rafael Babalorixá a palavra é sua desculpa aqui pela correria pessoal Mojuba a todos que quer dizer os meus respeitos a todos que compõem a mesa a cada uma e a cada um de vocês e a ancestralidade de vocês não sei se eu vou conseguir cumprir os dois minutos porque nós somos órgãos da sociedade civil representamos órgãos da sociedade civil e o quilombo social Carolina Maria de Jesus ele representa 90 coletivos em todo o Brasil sendo 40 no estado do Rio de Janeiro e ao contrário de algumas autoridades que estiveram aqui presente nós estivemos em diálogo com a maioria dessas secretarias né e temos boas notícias que eu acredito que não dê tempo vou correr aqui ao máximo as boas são sempre bem vindas primeiro eu queria ressaltar que antes né de elencar essas soluções o quilombo social Carolina Maria de Jesus ele já promoveu até aqui ainda pretende promover com a ajuda dos senhores e senhoras aqui presentes através do diálogo da paz e da escuta cidadã entre nós representantes da sociedade civil e membros da administração pública estadual gostaria de frisar também que estamos vivendo um novo projeto colonial esse novo processo de colonização ele inicia ditando o Deus e o pensamento filosófico eurocentrado que devemos governar que deve governar o nosso povo ele surge a partir dos anos 80 né década inclusive da chegada das igrejas afro-americanas fundamentalistas neopentecostais entre os anos 90 e dois mil ganha força e organização política e social você vai ler um texto grande vai me matar do coração vai para as boas notícias e aí ele ganha força com a publicação do livro Orixás Caboclos e Guias e outros acontecimentos com a publicação da lei 9.982 que é a lei da capelania conhecida mas não existe capelania as leis que versam sobre isso falam de assistência religiosa então esse termo capelania não pertence a nós povos tradicionais de matriz africana então o resultado desse tumor que é o racismo religioso ele causa os mais abomináveis atentados aos direitos humanos sociais fundamentais né que a gente pode imaginar então esses diálogos querido deputado que também foram tiveram a contribuição da sua comissão através da alohama né ele produziu o seguinte no sistema prisional nós apresentamos as seguintes soluções no dia 23 do 10 recentemente que foi recebida pelas gestoras Terezinha Araújo e senhora Bernadette Ribeiro da CEAP a Secretaria de Administração Penitenciária solução 1 criação de uma comissão voluntária composta por uma liderança de cada segmento religioso credenciado no CEAP e administradores da Secretaria de Administração Penitenciária que irá contribuir com as com as melhorias na assistência religiosa as pessoas privadas de liberdade inibir a disseminação do racismo religioso e auxiliar a administração pública dos presídios a entender os desafios de cada unidade prisional essa foi a nossa proposta criação de um curso de extensão de letramento de direitos humanos sociais fundamentais pótimas dos povos tradicionais de matrizes africanas sobre a cultura ancestralidade memória e história dos povos tradicionais de matrizes africanas atualização do site do DETRAN hoje as novas instituições religiosas elas não conseguem se cadastrar se credenciar no CEAP por conta da atualização do site do DETRAN a gente teve também diálogo com a SES Secretaria Estadual de Saúde a gente tem outras propostas que a gente vai entregar aqui à mesa tem solução para o caso do racismo religioso mãe Paula nos hospitais estaduais está aqui foi alinhado com a Secretaria de Saúde Estadual de Saúde ontem em uma reunião com a presença da área de humanização que não é a área que estava aqui representada a área de humanização cuida da assistência religiosa e a gente tem um plano para sanar essa lacuna no estado do Rio de Janeiro tá bem não dá tempo não é muito bom você está mostrando que está operando isso então a nossa proposta para a Secretaria de Assistência Penitenciária são essas e as nossas propostas para a questão da CEDUC eu lembro de uma audiência pública que tivemos e nos foi prometido que as instituições de matrizes africanas seriam credenciadas como órgãos atestadores de professores que iriam fazer o concurso para a educação religiosa não confissional isso não aconteceu o edital estava previsto entre junho e julho e não aconteceu assim como não aconteceu as promessas que a CEDUC nos fez naquela audiência então todos esses sucessos que nós tivemos como instituição como OSC Organização da Sociedade Civil elas estão aqui eu vou entregar a comissão e queria agradecer a todos e a todas pela presença hoje obrigado você Babalorixá Rafael desculpa aqui pelo tempo porque a gente não controla no início e no fim as pessoas acabam mais penalizadas vou conceder os dois minutos porque eu fiz uma provocação aqui uma cobrança e a Daniel com toda a razão que é responder a palavra é sua então vamos lá dois minutos e trinta porque tem mais uma ali para responder do Babalorixá Rafael ela é fogo bom vamos lá então em relação a lei 10.639 11.645 é importante deixar claro que a Secretaria de Estado de Educação fez no ano passado isso foi concluído a revisão de todos os currículos de todos os componentes curriculares da Secretaria de Educação levando em consideração as leis 10.639 11.645 entre outras então todos os componentes curriculares foram revisados e atualizados nesse sentido os componentes curriculares estão à disposição do público no site Ensino Médio RJ onde tem lá todos os conteúdos eu não posso falar das outras áreas mas posso falar da minha área o componente curricular Ensino Religioso foi todo revisto Ensino Fundamental Ensino Médio e EJA considerando as leis 10.639 11.645 e se vocês pegarem os currículos vocês vão ver lá que todas essas matrizes foram contempladas no currículo que é trabalhado em sala de aula a SEDUC também tem realizado seminários e formações de educação antirracista para todos os docentes da rede esse ano nós já tivemos dois eventos presenciais onde é trabalhada a questão da educação antirracista para os docentes então a secretaria tem trabalhado nesse sentido em relação ao que o Babalorixá Rafael falou e aí também respondendo uma indagação da mãe Paula que foi excelente desde quando eu assumi a assessoria eu sempre pensei por que não temos um representante das religiões de matriz africana na secretaria junto a SEDUC por que que isso não acontece se essa é a essência do povo que somos somos resultados disso por isso no início do ano no mês de março nós fizemos uma audiência pública em parceria com o Coneplir para abrir a secretaria de educação para que qualquer segmento religioso possa se credenciar junto a secretaria para que ela possa credenciar professores vários estavam presentes aqui esse processo eu falei a época se abria em julho e fica aberto até dezembro e está aberto toda a relação de documentação foi encaminhada para o Coneplir e nós já recebemos pedidos inclusive do nosso amigo do nosso irmão do Itzhan ali da Arcádia da Armadia perdão da Armadia entre outros a própria UICA está trabalhando nisso então a relação de documentação está disponível com o Coneplir nós também podemos divulgar sem problema nenhum basta que vocês cumpram o que está na lei para o credenciamento e vocês podem ser credenciados e por favor se credenciem a gente precisa de vocês do CEDUC o Daniele você está de parabéns pelo seu empenho agora deixa eu te fazer só uma pergunta de eco chato de plantão aqui eu sou aquele eco chato de plantão que fica lá eu quero dizer o seguinte os alunos das escolas estaduais eles recebem aula com a cultura africana com a cultura indígena e esse é o ponto no fim dito isso recebe ou não recebe porque as municipais ouviam material divulguei fizemos com um rolê carioca bacana eu gostaria como eu sou deputado estadual e me refiro a isso eu gostaria que eu entrasse numa escola estadual mostrasse um livro com as culturas africanas as culturas indígenas etc esse é o ponto tem ou não tem então eu não sei em relação aos outros componentes em relação ao ensino religioso sim nós temos eu falei cultura africana indígena sim mas a lei 10.639 11.645 eu perguntei cultura africana indígena tem ou não tem aí a gente tem que perguntar para a coordenadora de diversidade estou esclarecido estou esclarecido aproveitando então antes de passar para os sete inscritos eu chamo aqui Alana Morgana Pronaia para receber uma moção de congratulação e aplauso suma sacerdotisa fundadora da tradição Atena Pronana da religião Ica Alana Morgana Pronaia é diretora da escola de artes mágicas divinatórias membro do conselho municipal de segurança alimentar de São João de Miriti Baixada Fluminense estudiosa do paganismo e ocultismo desde jovem com seus conhecimentos formar uma tradição brasileira de religião Ica e sempre defendendo a liberdade religiosa está aqui a moção de congratulação e aplauso para você Alana Morgana receba aqui Deixa eu falar para vocês porque a Ica é uma religião de matriz europeia que acredita na grande deusa primeiro eu quero agradecer ao Mink a grande mãe e também agradecer muito quando eu tive uma grande eu vou falar dois segundos intolerância religiosa eu sou uma bruxa eu tenho orgulho disso e uma das pessoas que me ajudou demais andando comigo para lá e para cá foi a Lohama eu sou agradecida imensamente a ela ela me andou para cá para lá não vou dizer que o Og que também é um sacerdote da religião Ica assim como eu assim como o Walter assim como o meu outro amigo que está ali me ajudaram bastante também mas a Lohama foi em especial o São João de Miriti passou três dias as escolas sem funcionar porque diziam que eu ia matar crianças então eu sei que é um caso eu sei que a religião afro ela tem mais como é que se diz perseguição mas eu não posso falar que sou bruxa nem posso andar de preto mais eu sou ando de Uber apesar de eu vou fazer 71 anos agora eu já sou e que ando há muitos anos batalhando mas sempre como dizem as bruxas vivem nas sombras não é é isso eu agradeço um beijo para todo mundo e que a deusa vos abençoe parabéns parabéns então chamo agora já na lista dos inscritos da audiência a Tânia Jandira que está aqui conosco para usar da palavra também é uma pessoa que sempre participa dá sugestões não sossega se indigna quando cabe e é muito solidário eu represento aqui a comissão de combate à intolerância religiosa do Rio de Janeiro que tem como interlocutor Ivanir dos Santos tá é de alguns anos para cá eu venho trabalhando diretamente com as vítimas de intolerância né eu não vou fazer a pergunta a pergunta se puderem responder depois eu já pelo tempo eu vou fazer uma proposta eu acho que a primeira coisa assim queria agradecer você Og porque você disse de um dos problemas que todos nós temos nós né é a falta de diálogo e a falta de orçamento então eu vim para fazer aqui não por conta apenas do cumpra-se mas para discutir decrade então assim sem saber o orçamento doutora não tem como ajudar eu quero saber eu quero saber o orçamento e da onde e quais são as fontes do orçamento da decrade dizer para outros que é muito bom o apoio político mas esse governo esse governo é continuidade do governo anterior né e sem a sociedade civil os parlamentares também não vão conseguir nada então assim para as outras decrades eu gostaria de pensar inclusive isso porque não vai adiantar cumpra-se se a gente não tiver orçamento e mais do que isso eu quero saber as fontes de informação sobre os casos de intolerâncias nas outras nas outras regiões dizer que a gente pode aproveitar não apenas o o relatório que a CECI fez né que tinha como fonte ISP diz que sem governo estadual e a parte interna da CECI mas a CECI não é a única que faz dados nós temos o pessoal do Ginga temos um dado recente nós temos que trabalhar com dados e dentro da minha informação eu quero dizer que esse os dados do governo estadual na parte de saber qual era o local quase que 90% não tinha local como é que alguém pode registrar sem dizer qual é o local impossível esse foi o governo estadual que nos trouxe esse relatório dele de 2021 ok então eu não estou falando de coisas abstratas e eu gostaria eu queria discutir orçamento mesmo né mas eu quero fazer um orçamento vamos botar orçamento agora é da onde vai vir a fonte quais são as fontes de recursos da decrade beleza porque senão não dá para falar futuro e eu quero fazer uma proposta eu não ia fazer uma proposta mas não tinha como a hora é essa que a gente faça uma reunião parlamentares lógico aqueles que nos apoiam na luta e na causa secretaria de segurança pública que não vai adiantar a doutora Rui está sozinha mais chefe da polícia civil ministério público federal estadual e órgãos da sociedade civil como eu sou Ceci vou falar da Ceci mas é lógico que podem ser outros órgãos que atuam para que a gente não só discuta o futuro da degrade porque não dá para ficar na promessa de político então assim se não houvesse denúncia vocês iam continuar assim iam continuar com meia dúzia de pessoas e a gente lutando para que os alvos possam ir a degrade alguns não querem mais ir doutora e é isso que é importante que todos saibam beleza tá bom essa é minha proposta espero que seja implementada olha Tânia eu queria que você transmitisse ao professor Ivanique é meu amigo e companheiro de mais de 20 anos participamos de todas as marchas pela liberdade audiências e algumas inclusive por falta de apoio do estado a gente conseguiu aí rodar o chapéuzinho para conseguir algum eu me lembro quando a gente estava na secretaria a gente conseguia também aqueles carrinhos elétricos para levar os mais antigos a gente continua sempre ajudando lembrando a nossa querida Lara que partiu e que sempre apoiou muito essas marchas todas eu queria eu queria ouvir agora o reverendo Daniel Valente que também é outro militante participante sempre de todas as nossas lutas eu queria só dizer até perguntei para a nossa delegada queria falar o orçamento realmente não é com ela é com a gente a gente sempre põe aí o governo diminui depois contingencia depois esvazia mas é bom saber que a gente vai avançar de uma forma ou de outra espero que essa audiência sirva para fortalecer a nossa decrade referendo Daniel Valente meu respeito palavra é sua boa tarde a todos e todas primeiramente queria saudar o grande deputado Carlos Mink meu presidente Og e essa dupla tremenda na atuação contra a intolerância religiosa que é o doutor Daniel Vargas e a Lohama Machado para quem peça uma salva de palmas para essa dupla incrível que atua poderosamente no combate o deputado Carlos Mink tem uma atuação notória porque sabe selecionar bem a sua equipe então quero fazer essa menção aqui dito isso queridos eu mesmo professando a fé cristã quero deixar claro que eu não nasci cristão nasci preto e por isso como homem preto como uma pessoa de comunidade é que eu faço a minha fala sofri intolerância religiosa recentemente por ter visitado um terreiro de uma amiga minha um terreiro de umbanda onde eu fui muito bem recebido onde fui muito bem tratado e me emocionei espiritualmente com tudo aquilo que estava ocorrendo ali e ao reportar essa minha experiência eu fui acusado dentro de uma instituição pública de ser um pastor falso de ser que eu deveria ter vergonha de ter esse tipo de diálogo passei a situação para o presidente Og passei a situação para a Lohan para que as providências fossem tomadas porque é inadmissível que em pleno século XXI ainda haja esse tipo de tensionamento ainda haja esse tipo de crimes acontecendo quero deixar claro também que não basta apenas a gente dar voz e vez às pessoas que tem realmente sofrido racismo religioso é importante criminalizar de onde eles partem quero deixar claro que nós evangélicos somos 70 milhões e não temos papa Malafaia não fala por nós Marco Feliciano não fala por nós essas pessoas não tem legitimidade para ser constantemente sendo chamadas pela mídia para falar em nosso nome e mais a gente sabe perfeitamente que homofobia é crime racismo é crime mas quando isso acontece em ambiência religiosa parece que passa um pano as lideranças religiosas podem fazer discursos racistas que nada acontece com elas as lideranças religiosas podem fazer discursos homofóbicos e nada ocorre é necessário queridos que a gente se una e entenda de onde parte essa animosidade não é do povo evangélico em geral povo evangélico em geral é de comunidade povo evangélico em geral é das massas é ali aquela senhora que está vendendo bala na rua professa a fé evangélica muitas vezes a maioria de nós queridos não compactua com esse discurso de intolerância e de fundamentalismo e queremos combatê-lo com a ajuda de vocês e aqui eu agradeço a minha fala agradeço a todos que tem nos ajudado nesta missão Deus abençoe a todos e hoje não é só dia do saci e nem só dia das bruxas também é dia da reforma protestante viu que veio justamente o movimento progressista para justamente combater as intolerâncias que estavam ocorrendo naquela época que a gente continue nessa atuada Deus abençoe a todos muito obrigado reverendo Daniel eu queria aproveitar o próximo inscrito está aqui na minha frente é o Paulo Maltes da Federação Israelita eu queria aproveitar e até dando uma uma ligação entre o que disse o reverendo Daniel e algo que eu queria falar também para o Paulo Maltes que conheço há muito tempo da Federação dizer o seguinte as generalizações são muito injustas e elas são uma das bases do racismo religioso por exemplo você chegar por exemplo tem uma guerra no Oriente Médio eu por exemplo eu sou judeu eu sempre combati o expansionismo sempre defendi dois estados um do lado do outro etc e quando acontece isso muita gente fala não os judeus são isso são aquilo estão massacrando peraí tem judeus que defendem uma posição intolerante e tem judeus que defendem a paz e o reconhecimento os evangélicos são peraí mas será que todos os evangélicos são assim ou assado né muçulmanos muçulmanos estão também vítimas disso muitas vezes são vítimas disso e acontece será que todos os católicos defendem o que foi feito na época que se queimavam pessoas no tempo da Santa Inquisição eu na campanha da reforma agrária apresentado pelo Betinho conhecido o Mauro Morelli conhecido o Adriano Hipólito pessoas maravilhosas será que essas pessoas podem ser associadas ao que a Inquisição fez né será que os judeus que lutam pela paz e pelo reconhecimento podem ser todos eles responsáveis quando há uma situação que pode ser criticada então eu acho que em relação aos evangélicos em relação aos muçulmanos acontece exatamente a mesma coisa a generalização ela é muito cruel porque trata um conjunto como se ele fosse homogêneo e acaba fazendo com que as pessoas muito facilmente falam não os evangélicos não servem os muçulmanos são horríveis os judeus são não sei essas coisas são a base por isso que a gente quer tanto estudar a questão africana a questão indígena né porque é a base da intolerância é o desconhecimento é o ódio é o estigma a gente tem que sempre lutar contra isso sempre lutar contra isso ouço com prazer Paulo Matos que sempre defendeu a paz os direitos e a liberdade religiosa agradeço as palavras deputado Mink realmente para nós estar aqui hoje é um pouco complicado é um pouco complicado chego a me emocionar lógico que nós não podemos em hipótese alguma já que vossa excelência falou em conflito no oriente médio não pretendia tocar no tema mas para nós é extremamente complexo tratar da questão principalmente num público interreligioso e diverso como esse não tratarei de questões de estado nem que dessa natureza pode ser esse eu me perdoe mas agradeço suas palavras mas não é o momento não é a hora tenho companheiros e amigos aqui de luta de conjunta e de trabalhos conjuntos de fé muçulmana e a federação israelita do estado do rio de janeiro tem na minha pessoa que é o diretor de promoção de liberdade religiosa diretor de relações de liberdade relações interreligiosas caramba exatamente para fazer essa interlocução para que exatamente nos conheçam e nós conheçamos os outros a hora já vai muito 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 adiantada eu acho que todos aqui estamos um pouco já famintos a holohama antes de eu começar a falar já me deu cartaz de conclua então antes de eu começar a falar então eu vou me desculpar com todos desejar acho que o que nos une e o que nos deve unir e permear é a solidariedade ótima palavra a solidariedade é aquilo que deve nos permear que deve ser a transversalidade de tudo aquilo que nós tratamos aqui sem ignorar a educação que é da maior importância saúde a questão da punição da polícia tudo isso mas acho que se nós formos mais solidários procurarmos nos entender uns aos outros nós vamos chegar um pouquinho mais longe e vamos dar conta disso tudo então eu agradeço a todos xalão e muito obrigado xalão paulo malto você sempre é uma voz do diálogo diálogo tolerância e solidariedade muito bem então agora exatamente muito bem vamos ouvir imã amad vice-presidente da comunidade muçulmana obrigado aqui pela presença pela disposição a palavra é sua todas as religiões sem exceção devem ser completamente respeitadas é isso a Luhama já está apresentando o concluo antes boa tarde a todos salam aleikum que paz de Deus esteja sobre vocês meu nome é Ima Itcham sou vice-presidente da comunidade muçulmana armadil do Brasil estamos aqui hoje para tem muita coisa para falar mas eu vou ser muito breve mesmo vou focar mais nessa intolerância religiosa que nós estamos sofrendo referindo também o deputado Atler que também falou que tem intolerância religiosa para matriz africanos mas eu acho que o problema não é só contra os matriz africanos é contra esse preconceito ou essa intolerância é contra qualquer pessoa que expressa uma fé diferente do que é entendida numa sociedade mais tranquila se eu sair com uma roupa muçulmana ou minha esposa sair com uma roupa com veio ela não vai ser menos discriminada do que um pessoal de matriz africana ou qualquer outro uma estatística é que nós os muçulmanos estamos em números menos aqui no Rio especialmente tem outros estados que tem mais e também por conta disso não tem muito visto esse preconceito entre os muçulmanos mas já nesse mês de outubro eu tenho duas alunas que são brasileiras que são revertidas e elas deixaram de usar o veio só por causa dessa intolerância religiosa por causa do trabalho por causa do ambiente onde elas andam na escola e tudo mais e elas foram essa queixa foi como não era do Rio aqui o caso então nos seus lugares elas foram fazer esse boletim de ocorrência então eu acho que nós precisamos como foi falado aqui compras um dos objetivos desse compras é se informar fazer uma companhia informativa porque esse problema do preconceito a nossa sociedade é poluída com esse preconceito e para isso precisamos focar muito na educação como você falou e foi bem dito um dos o maior motivo é a ignorância que gera esse preconceito e para isso estamos fazendo também trabalhando junto com a Secretaria da Educação para fazer coloquios interreligiosos eu acho muito importante isso porque que biologia e matemática outros estudos são obrigatórios e a matéria de cidadania do respeito não é uma matéria obrigatória de diversidade religiosa estamos formando matemáticos biólogos mas não estamos formando um bom civil agora é a hora de formar é a hora de formar bons civis e para isso precisamos trabalhar e é muito importante que nós nos indignamos com o preconceito da outra pessoa porque o momento pode chegar até mim também isso é muito importante para juntar nessa luta e não ficar dos olhos quando o outro está sofrendo isso é muito importante e para finalizar também não queria tocar no assunto mas vou dizer uma coisa só que a guerra que está acontecendo no oriente médio não é a guerra religiosa é bem simples então não tem porque eu odiar a crença da outra pessoa não tem eu odiar um judeu é bem simples eu me emociono quando vejo as coisas e me emocionei aqui também mas isso não quer dizer que eu gero o ódio contra a outra crença precisamos fazer oração precisamos fazer a reza para que acabe essa crueldade precisamos ter a solidariedade com todas as pessoas muito obrigado amor para todos ódio para ninguém que é lema da nossa comunidade excelente muito bom muito bom pessoal a gente está chegando ao final temos só mais três pessoas inscritas e depois cada um vai poder fazer a sua refeição com seus amigos e resolver o problema da fome que é um dos problemas do Brasil a gente saiu do mapa da fome eu sou companheiro do Bertinho voltamos outra vez e a gente não tem fome só de comida tem fome também de respeito de cultura de educação é o que a gente está fazendo aqui hoje chamo então Ilaixé Aretuza para usar a palavra bem-vinda sempre importante nossa parceira de tantas coisas sempre traz muitas sugestões muitas denúncias Aretuza boa tarde a todos todas e todes em nome do deputado querido e amado deputado Mink eu saúdo a mesa e todos os irmãos aqui presentes bom eu sou Aretuza de Oiar sou Ialaixé do Eber Ileiaum da Iaxé o Balaió sou filha sanguínea da Ialorixá Márcia de Oxum de São Gonçalo também minha companheira de muito tempo muito participante apaixonadíssima por você pelo senhor Alohama incansável enfim discutivelmente incansável diante de tantas falas infelizmente a gente está com o tempo reduzido porque eu poderia contrapor a fala de 90 e 9,9% da mesa vocês me desculpem mas eu realmente gostaria de ter essa oportunidade eu vou começar me referindo a gentil professora Daniele aqui presente representando a secretaria e ela disse até com um certo orgulho que ela é a favor do ensino religioso então como uma representante representante de matriz africana vindo de uma linhagem de mulheres e alorixás todas iniciadas em Salvador Bahia iniciada aos 5 anos num terreiro de Candomblé nunca afastada eu posso te dizer o quanto cidadã que eu sou completamente contra o ensino religioso em qualquer colégio que seja eu acho que quando você pensa em ser a favor do ensino religioso no colégio você fere diretamente a constituição que diz que o Estado é laico e é de extrema importância que permaneça laico eu acho que cabe aos pais né o relacionamento e a própria construção do CPF do cidadão ele decidir por si e pela influência exclusiva do berço familiar dele a sua religião eu acho que esse não é o papel nem de longe da educação de é propor qualquer que seja religião não estou dizendo só um único segmento que no final das contas todos nós sabemos né que quando a gente fala ensino religioso ele é bem isso ensino religioso né no único ensino porque ele não é ensino religioso e é bem isso na prática e quando isso ocorre isso divide famílias eu não sei se essa informação chega para a senhora mas isso divide famílias isso faz com que as crianças de outras de outros pertencimentos religiosos criem dúvida dentro do seu próprio conceito e entendimento de repente do pai que pratica outra religião e isso faz com que o fanatismo é algo muito perigoso também né então eu vejo conheço presencio ao longo dos anos pais que brigam mesmo com os filhos por essa divisão religiosa então isso é adentrar dentro de um berço familiar eu acho que essa não é a função de nenhum educador como eu também acho que dentro da ética caráter e princípio não é o professor né eu sempre digo que a faculdade especializa mas inteligente a gente já nasce né a faculdade ela te especializa então eu queria muito frisar sobre isso queria dizer aqui também a importância do território quanto terreiro que vai para além da manifestação religiosa porque as pessoas ainda até os meus mesmo ainda falam muito da questão é muito preso enraizado da questão religiosa muito bem colocado pela mãe Paula nós somos povos tradicionais de matriz africana então quanto povos nós somos para além de religião que é religar e que religa um único Deus essa não é a nossa prática né então é importante porque enquanto as instituições não tiveram esse pertencimento vocês vão ficar incapacitados vocês podem até querer ajudar mas vão ficar incapacitados de compreender porque não tem como você ajudar algo que a gente não compreende né e muito por causa disso também foi dito aqui que o racismo que na opinião né o racismo institucional né eu acho que o racismo institucional ele é filho do racismo estrutural né então é diferente porque quem são os gestores que estão na instituição promovendo é aquele que vem desde pequenininho sendo afetado e alimentado pelo racismo estrutural então como que a gente muda isso através de dois caminhos educação e cultura né então eu acho que a gente tem que pensar nas estruturas nas sequências de como ele ele forma o adulto para a gente buscar a solução efetiva é outra coisa também muito bem colocado pelo irmão ali em relação a capelania que a gente ainda fala que somos capelões né existe duas leis distinta e o capelão é uma pessoa que tem que ter formação específica e ele é remunerado até nove mil reais por mês então portanto a gente tem que se prender a lei devida que é que permite a assistência religiosa de qualquer religioso é importante que a gente também tenha essa compreensão é essa semana deputado eu fiquei surpreendida que o atual governador Cláudio Castro ele criou uma lei né 567 barra 2023 segundo ele dando o direito da isenção aos impostos de ICMS aos templos religiosos mas eu tenho aqui nessa cartilha que está doada aí para vocês que na verdade essa lei já existe há muitos anos né antes de 1800 e alguma coisa enfim que já permitia essa isenção de ICMS ICMS e os terreiros muitas instituições concluam sim é a retusa por favor daqui a pouco vamos estar só nós dois aqui tá todo mundo eu queria concluir com vocês propondo o seguinte essa é uma cartilha que foi idealizada pela minha mãe minha Márcia de Oxum realizada por mim a retusa aqui tem duas leis do deputado tá linda a cartilha porque além das leis tem os desenhos tem uma linguagem tá bem intuitiva simples aconselho fortemente essa lei entendendo a importância do nosso povo se empoderado de nossos direitos a gente reuniu as leis da constituição código penal federal estadual aqui as leis principais mas eu tenho um caminhão de lei mas existe leis e leis efetivas então aqui a gente concentrou leis o que a gente acha que é efetiva tá na capa dessa cartilha ela tem algumas instituições essas instituições foram parceiras né como a a fundação palmares o ministério público federal através do do procurador júlio araújo que é um querido e parceiro o tj recentemente a gente lançou no trf2 vamos lançar no trr e ontem eu tive com o ministro silvio almeida que também se propôs a botar no site institucional então quem quiser ter acesso a cartilha tá tá disponível gratuito pra baixar em pdf em todas essas instituições valeu aretuza e só pra só pra concluir pra colaborar com cumpre-se cumpre-se uma proposta como diz a jandira muito boa que eu gosto de ser isso propositiva que convide essas instituições numa próximo num próximo diálogo porque a gente teve todo um cuidado de dialogar direto com os presidentes dessas instituições pra que não haja mais aquela coisa ah ele não me representa ele não fala por mim pra que a gente possa se empoderar disso porque se o nosso povo chega pra acessar um direito e é negado agora ele não vai negar só pra uma macumbeira ele vai negar pra todas essas instituições muito bem parabéns parabéns aretuza cartilha sensacional muito boa mesmo olha tá bom mas só um instantinho vamos agora aqui ouvir ouvir você terá o direito mas aqui a gente tem as últimas duas pessoas inscritas que estão roucas de tanto ouvir que é Ariane Magalhães e Andressa Oliveira então é Ariane Magalhães do coletivo Axé e Luta e Andressa Oliveira do movimento negro evangélico vamos ouvir essas duas e antes de encerrar uma resposta rápida da Daniele que foi foi mencionada então agora é a Ariane como é que é conclua aí também já é já é covardia vamos lá boa tarde boa tarde a todos meu nome é Ariane Magalhães peço a benção aos meus mais velhos aos meus mais novos Axé e antes de mais nada gente ah sou presidenta do coletivo Axé e Luta como o deputado já disse e antes de mais nada eu gostaria de trazer aqui também uma situação sobre a Decrade que foi justamente o que me trouxe até aqui a Decrade houve a promessa de que ela seria expandida mas como vai expandir contingente se não tem a gente para dar conta nem de uma acho que a minha maior indagação começa por aí no ano passado quando aconteceu aquele problema com Felipe Valadão aconteceu o manifesto gigantesco teve muita gente lá parlamentares que estavam aqui nos prometeram uma série de coisas ok passou e acabou que o nosso coletivo virou palanque eleitoral para muita gente o nosso coletivo até o fim do ano depois das eleições virou palanque eleitoral para muita gente e depois disso estamos abandonados o coletivo achar em luta hoje tem atuado em todo o estado do Rio de Janeiro inclusive uma mãe de santo que sofreu ataque em Itaguaí me procurou diretamente aquela que passou nas redes sociais porque é assim que acontece muitas das vezes no nosso povo nosso povo sofre o ataque e precisa se primeiro se recompor para entender o que está acontecendo mas aí quando ele finalmente vai procurar ajuda todo mundo vira as costas eu recebi o seguinte dessa mãe filha eu senti firmeza em você eu senti que você não vai me abandonar mas sendo que muitas pessoas que vieram assim que aconteceu porque todo mundo quer quentinho né porque a visibilidade é bacana porque a visibilidade dá voto e muitas das vezes o movimento social é visto dessa forma pelo parlamentar como voto e pela aquela pessoa que só quer se fazer como dinheiro e a gente está cansado disso então a situação da Decrade em si eu indago por que a gente tem ações na Decrade eu tenho uma ação direta na Decrade com um caso de racismo que o meu chefe disse que meu cabelo parecia uma moita e falou assim foi você mesmo meu chefe branco bolsonarista virou para mim e disse o seguinte esse trabalho aqui realmente é seu está excelente parece trabalho de branco então eu ouvi isso enquanto eu ainda não tinha letramento racial eu denunciei e o caso leva de seis meses a um ano e meio para virar inquérito isso é uma vergonha gente então não adianta fazer discurso bonito para fora dizendo o seguinte ah eu criei eu estou fomentando eu estou fazendo se quando efetivamente o povo preto corre atrás e a gente não tem resposta efetiva o caso do Valadão ele simplesmente teve a sentença e está praticamente praticamente parado e todas as vezes que a gente procura o ministério público a resposta é temos que aguardar sendo que já houve sentença então por que que ele ainda não cumpriu com a multa de 300 mil reais e a retratação mínima de um minuto isso também não aconteceu e cadê os parlamentares para nos auxiliar com isso cadê todos os auxilios os parlamentares que estavam lá no dia do manifesto e fizeram sim a questão do Felipe Valadão de palanca eleitoral para 2022 e eu falo isso para a esquerda e para a direita porque no próximo ano eu estarei em placar e combativa porque vão lembrar de Taboraí e eu estarei lá para expor cada um parlamentar que nos abandonou porque isso não é correto outra coisa que eu preciso falar dentro dessa situação depois da audiência pública só um momentinho você estava lá e você viu fizemos uma audiência pública com 42 itens elecados dentro da relatoria nenhum foi cumprido por causa de uma câmara completamente conivente com um prefeito eugenista supremacista e fascista inclusive o único parlamentar que se propôs a estar conosco foi cassado e agora ele está lá com medo de perder o seu mandato ele foi cassado mas foi tipo olha só fica aqui quietinho que você mantém se você continuar comprando briga desse povo você perde então é dessa forma cadê os parlamentares para puxar uma audiência pública descentralizada não vale gente eu fui buscada por uma mãe de Itaguaí e eu senti isso na pele eu quero eu preciso da ajuda de vocês para cuidar dessa mãe que está reclusa num outro município com medo sem saber o que fazer e aquela galera toda que só queria visibilidade do problema dela sumiu então assim é hora da gente despertar para isso dentro dessa audiência depois da audiência pública além de nem nada nada ter sido cumprido um pai de santo começou a ser perseguido hoje esse pai de santo perdeu nove quilos e está sendo tratado com sete especialistas e a cada 15 dias chega uma cartinha na caixa de correio dele dizendo o seguinte o senhor tem 15 dias para se formalizar quando a constituição e quando o decreto 6040 nos dá autoridade para que a gente não precise formalizar os nossos terreiros e o que acontece dentro disso qual é a nossa proteção de fato eu sei que um pai de santo adoeceu a ponto de perder nove quilos de abril para cá então assim são muitas indignações só um momentinho deputada a gente já está com o tempo estourado minha querida sim sim mas vamos lá eu também preciso preciso saber como que está a questão dos parlamentares para dar atenção para o caso do Baladão em Taboraí para que ano que vem todo mundo no retorne com esse discurso vazio porque a gente precisa de solução e a outra questão tá vamos lá são muitas coisas na verdade mas principalmente sobre a decrada a gente precisa de resposta sobretudo desses parlamentares que vocês pensem uma audiência pública descentralizada para dar atenção para Itaboraí para São Gonçalo também para todos esses lugares mais afastados Itaguaí e tudo mais para o senhor a lei 11.669 de 13 de janeiro de 2004 instituiu o dia do SACI justamente em contrarresposta ao Halloween então assim ele surge a partir do século XIX mas a associação só SACI que é a confraria dos amigos do SACI viram a necessidade por isso que existe tá ok e é isso parabéns parabéns bota a boca no trombone e faz muito bem faz muito bem eu só queria dar uma rapidíssima eu sei que não foi dirigido a mim mas eu quero dizer o seguinte a gente faz audiência pública e faz lei tendo eleição não tendo eleição outra coisa as pessoas que vêm na audiência pública vê o que acontece por exemplo a gente fez uma audiência pública sobre reconhecimento fotográfico centenas de prisões injustas 90% de jovens negros tava aqui o Danilo sentado aqui onde você tá aqui agora e ele viu a gente fez audiência depois a gente conseguiu que a lei fosse sancionada e agora a gente vai fazer o cumpra-se pra não haver mais esse tipo de injustiça que tem a ver com racismo estrutural a gente fez audiência pública que tava operário que vários morreram de silicose no estaleiro a gente aprovou a lei demorou 5 anos a lei foi cumprida não se morre mais de silicose nos estaleiros então é bom que as pessoas vejam que nas audiências são aprovadas leis que a gente briga pelas serem cumpridas e não sossega pode demorar 10 anos 15 anos 20 anos a gente não sossega e as pessoas veem que não perderam uma manhã não perderam uma tarde porque aquilo que falaram foi ouvido por especialistas isso aí tá sendo transmitido ao vivo pela TV Alerj muita gente tá ouvindo tudo que vocês estão dizendo e é essa força que nos permite não só aprovar leis contra o racismo o machismo a intolerância mas mais importante fazer com que isso seja respeitado a gente não sossega enquanto esses direitos não sejam respeitados isso só acontece quando as pessoas se mobilizam e falam e cobram e põem a boca no trombone e por isso vamos ouvir a última pessoa inscrita que é a Andressa Oliveira do Movimento Negro Evangelico que tá também aqui sempre participando e é bom é bom isso pra mostrar até que todas as religiões são aqui presentes e que o que a gente quer é a liberdade para todos e todas bom dia quer dizer boa tarde a todos e todas né os irmãos cada um faz a saudação da sua religião a da minha tradicional é a paz do senhor os crentes esqueceram disso estão transformando a vida de todo mundo no inferno muito triste isso mas então a paz do senhor que a paz verdadeira esteja com todos nós eu faço parte do movimento negro evangélico que está na luta pela liberdade religiosa porque entendemos que o racismo religioso ele é pecado e é crime e a gente precisa estar com todo mundo caminhando nisso a gente tá na CECIR com os irmãos também tem vários amigos aqui que a gente tem andado de mãos dadas mas eu venho fazer uma fala também em nome do mandato do pastor Henrique Vieira deputado federal que muitos de vocês conhecem nós protocolamos a partir de caminhado obviamente de escuta e de relação com os irmãos que estão no chão dessa luta protocolamos um projeto de lei para que os hospitais coloquem afixado de forma pública como é para que as pessoas acessem o serviço de assistência religiosa porque é por não informar que muitos religiosos são proibidos de entrar porque não tem uma regra ninguém sabe a quem procura como é que faz estando afixado a informação democratizada ela vai dar o direito para todos exigirem o acesso e o hospital não vai poder proibir que as pessoas acessem a esse espaço temos aqui uma luta por esse direito de acesso de todos para que por exemplo eu sou evangélica eu sei que o meu povo não precisa ser capelão para entrar num hospital para fazer uma administração mas eu quero que todos tenham o mesmo direito não só também os de axé mas o pessoal do islam o pessoal da bruxaria e todos os cidadãos tenham o direito de receber assistência religiosa porque isso faz parte de um estado democrático de direito muito obrigada obrigado você eu queria eu queria antes de cerrar agradecer a todos que vieram aqui nós ficamos horas e horas a todos os componentes da mesa as componentes da mesa componentes todos aqui do plenário dizendo só também uma explicação rapidinha que a a daniele pediu aqui em relação a uma coisa que foi falada aqui pela pela Ariane Ariane rapidinho aqui para você a questão do ensino religioso a questão é a seguinte há leis sobre isso e há uma diferença da escola pública e da escola privada uma escola católica uma escola Aretuza que falou isso Aretuza então como eu disse nós fomos até o supremo em relação a educação confessional e doutrinária a gente perdeu mas a gente continua lutando e a gente tem sempre nas secretarias e nos conselhos obrigado uma coisa as pessoas conhecerem a história das religiões e a ética das religiões isso não faz mal para ninguém é importante conhecer o fenômeno religioso é importante outra coisa é pregação e doutrinação em escola pública isso é base de preconceito isso sim contraria o estado laico dito isso paz liberdade fé solidariedade entendimento vamos continuar sempre juntos lutando por liberdade para todos sem exceção sem guerra respeito cultura educação e paz está encerrada a sessão não há luta pela liberdade e pelo respeito a todas as fãs e a todas as divisiones a sessão é que ele quer ele ver ele une